Tira o múltiplo, por favor. Adriano, perfeito, perfeito. Eu, no fim, na última meia hora, eu vou fazer alguns comentários, pegando um pouco de carona no que você falou de sistemas agroflorestais, aí eu vou dar um pouco de um salto, um desafio desse projeto meu, Amazônia 4.0, o que seria um modelo de industrialização a partir de sistemas agroflorestais? Obrigado. 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 Quem vai estar na mesa? Eu ou quem não? Gilvão Sampaio Ah, tá bom Bom, pessoal, vamos voltar Boa tarde aos que chegaram agora Nós tivemos realmente uma excelente manhã De apresentações, de discussões, de debates E eu acho que fica muito claro para todos nós Ainda temos duas mesas aqui Mas já fica muito claro A qualidade, o avanço Da ciência brasileira Em todas essas áreas Vamos dizer assim, sistemas de monitoramento De mudança dos usos da terra E também as inúmeras aplicações Desses dados, desses sistemas Em ações muito importantes Para uma trajetória de sustentabilidade para o Brasil Então, a tarde tem mais duas sessões Elas têm um número um pouquinho menor de participantes Mas elas também vão na mesma linha E também vão falar de outras aplicações Vamos começar, então O primeiro palestrante da tarde dessa mesa redonda É o Luiz Aragão Luiz Aragão é pesquisador titular do INPE Ele é um especialista em censuramento remoto A aplicação de censuramento remoto Numa série de estudos sobre dinâmica De usos da terra O balanço de carbono Fogo, queimadas Dinâmicas de desmatamento Então, um grande especialista também É o chefe da área de Do departamento Divisão, divisão Desculpe, eu fui do INPE Mas já me esqueci É divisão de censuramento remoto do INPE Portanto, uma pessoa que está acompanhando Bem antenada em tudo o que está acontecendo E ele vai nos fazer uma apresentação Boa tarde a todos Obrigado, Carlos Eu agradeço o convite para participar desse workshop Então, eu vou fazer uma palestra um pouco diferente O pessoal de manhã, eles falaram bastante do que está ocorrendo na atualidade Eu vou tentar mostrar um pouco do que a gente faz com esses dados Para integrar essas informações E ser capaz de entender processos Da superfície terrestre Para tentar informar os tomadores de decisão Então, o título da palestra é Monitoramento por Satélites Mudanças Ambientais e o Desenvolvimento Sustentável do Brasil Bom Eu começo com Duas definições Do dicionário Cambridge A primeira é sobre ideologia Um conjunto de crenças Ou princípios, especialmente aqueles que Um sistema político, partido, organização Estão baseados Essa definição é baseada Em dogmas E são conceitos imutáveis A ciência, por sua vez É a formação do conhecimento, o estudo sistemático Da estrutura e comportamento do meio físico Por meio de observações, medições e experimentações E com isso o desenvolvimento de teorias A diferença é que a ciência é baseada em paradigmas E os paradigmas são mutáveis Então, são duas definições antagônicas E por que eu falo isso? Porque atualmente a gente está num período Onde a gente deve se adequar a um novo paradigma O Joel Cohen Matemático Da Universidade de Harvard Há 25 anos atrás, praticamente Ele mostrou Que o crescimento populacional Para a gente crescer A gente tem que ter Essa capacidade de suporte da terra crescendo A partir do momento que a gente ultrapassa isso A tendência é que a população Entre em declínio Já estamos com 7,7 bilhões De habitantes Em 2100, cerca de 11 bilhões E as maneiras que você tem para mudar Ou a capacidade de suporte Ou mudar a curva de crescimento É aumentar a tecnologia Ou você diminuir o seu crescimento populacional Mas ele coloca que a melhor solução É melhorar a interação entre as pessoas E os recursos que são disponíveis E isso gerou, então, esse conceito de sustentabilidade Onde você tem a integração da economia Sociedade e ambiente funcionando junto De uma maneira que a gente possa modelar E isso é proposto pela organização Para a cooperação e desenvolvimento Que o Brasil quer fazer parte E a melhor maneira de fazer isso É entendendo como o meio natural funciona Bom, os slides saíram da formatação Mas acho que dá para continuar Então, qual o problema que eu vou apresentar aqui? Eu vou falar um pouco sobre as mudanças ambientais Onde tem a participação do clima Que gera as secas E influencia toda a parte de processos Dos ecossistemas terrestres, carbono, biodiversidade E a água e bem-estar da população Esses processos são modificados Pelo desmatamento e fragmentação forestal Que tem influência direta do homem E esses processos juntos Eles geram fogo E, por sua vez, você tem todos os mecanismos De retroespalhamento Que fazem um loop positivo Aumentando a ação desses agentes Sobre o ecossistema Então, a primeira pergunta é Se a gente tem Tecnologias avançadas Para entender esses processos Aqui eu mostro o número de satélites Lançados por ano E, atualmente, existem 1.950 satélites ativos Então, por que andar com os olhos fechados Se nós podemos ter um telescópio Para olhar o que está acontecendo? Certo? Desses 1.950 1.957 satélites Cerca de 700 e pouco São satélites de observação da Terra Aqui é somente uma representação artística Do número de satélites Aqui a gente vai ter que lidar no futuro Que é o lixo espacial Mas tem muitos satélites observando a Terra E nós podemos usar A outra pergunta é Se nós temos capacidade técnica Para entender os processos E aí, quando a gente olha os dados Da Unesco A gente percebe que o Brasil É o décimo país Com o maior número de doutores Então, por que não consultar os doutores Quando a gente vai tentar Entender esses processos? E desses doutores brasileiros O número de pesquisadores Que estão no ensino à pesquisa São cerca de 132 mil Que são currículos cadastrados no CNPq Em diversas áreas Atualmente, o engenheiro não constrói ponte O biólogo não planta árvore O agrônomo não trabalha só na agricultura Isso aqui são profissionais Que têm que trabalhar de forma coordenada Para resolver problemas complexos E com essa capacidade técnica Que a gente tem A gente consegue demonstrar alguns processos Por exemplo, a gente já demonstrou Que em relação ao clima A temperatura dos oceanos Influencia secas na Amazônia Isso aqui são dados de temperatura do oceano Do Naval Research Laboratory E a mudança da temperatura dos oceanos Dependendo do lugar Ele gera seca em lugares diferentes da Amazônia Então, aqui é o El Ninho Aqui é a oscilação multidecadal do Atlântico Onde é o aquecimento dessa parte do Atlântico E aqui é a oscilação decadal do Pacífico Então, dependendo onde o oceano aquecer A gente tem diminuição de chuva Nessas partes vermelhas Então, já com isso A gente consegue prever Se a gente precisa de alguma ação Para coibir fogo Por exemplo, numa área Onde você tem um clima mais seco Nós, no período atual Como o Carlos falou no início Nós não temos indício de seca A outra coisa que foi uma pergunta Feita logo no início É essa relação do desmatamento com fogo Há mais de 10 anos atrás Nós já demonstramos Que existe uma relação do desmatamento com fogo Esse dado aqui é o de chuva Esse é de desmatamento Na época tinha poucos dados ainda E esse aqui é o de fogo Três meses depois da chuva Vem o desmatamento Três meses depois do desmatamento No período de seca Você tem um aumento de fogo Com a redução do desmatamento Isso aqui é a relação entre desmatamento e fogo O R² Com a redução do desmatamento Tínhamos uma relação muito forte No período 2009-2011 Houve uma redução dessa relação Porque as queimadas começaram As ignições estavam acontecendo Nas áreas de pastagem E as queimadas entrando dentro de floresta Então, tínhamos muito fogo Com pouco desmatamento E parece agora que essa relação Forte está retomando O Paulo Brando e o pessoal do Imazon Mostrou que Nos dez municípios que mais desmataram Foram os dez municípios que mais queimaram também Aí eu fiquei curioso para saber Em relação ao desmatamento Se o aumento O aumento de desmatamento Leva ao aumento do índice de desenvolvimento humano E o que eu encontrei É que não existe relação nenhuma Entre o aumento de desmatamento E o índice de desenvolvimento humano Inclusive a maioria dos países No período de 1990-2015 Aumentaram suas áreas florestais E aqueles países que cresceram mais do que o Brasil Só 8% desmataram floresta 14% cresceram floresta E a gente tem também Um exemplo aqui do artigo Da ANEP Na Science E colaboradores Que mostra a redução do desmatamento Essas barras laranja Com o aumento da produção de soja E da produção de carne Então, esses processos Eles são descorrelacionados E você consegue desenvolver Sem desmatar O desmatamento Isso aqui é um modelo Do Britaldo em 2006 Que ele publicou na Nature E um artigo Do Dominique Sprachlin De Leeds Que foi na Nature em 2012 Ele usou esse dado Do Britaldo Para demonstrar Que quanto mais você aumenta A área desmatada Você reduz O transporte de umidade Ao longo da Amazônia E causa secas No sul E centro Da América do Sul Isso aqui é durante A estação chuvosa E a redução de chuva Durante a estação seca E em 2012 Também na Nature A gente conseguiu Mostrar esse processo Baseado no que já era conhecido Até o momento Você tira a floresta Diminui o transporte De umidade Então, essa umidade Não chega nas áreas Que devem chegar E qual que é o problema disso? O problema É que a economia brasileira Ela está baseada Mais de 40 Cerca de 40% dela Baseada em comodidades agrícolas Produtos agro, silvopastoriz Certo? Isso aqui é o dado Do Ministério da Agricultura Uma vez você quebrando Aquele ciclo hidrológico A gente tem um risco Muito grande De quebra Das nossas exportações brasileiras O desmatamento Agora eu vou passar Para mostrar alguns dados Que vão além Daquele dado De desmatamento De só Do corte raso O desmatamento Ele fragmenta a floresta E ele cria bordas Aqui é um exemplo Da área desmatada E aqui é o exemplo Das bordas florestais Que foram mapeadas Usando os dados Disponíveis de desmatamento Aqui nós mapeamos Com a série temporal Dessas bordas Fizemos um mapa De idade das bordas Então cada borda Tem uma idade Associada para a Amazônia Como um todo Esses são trabalhos Que são desenvolvidos Dentro do meu grupo De pesquisa E você tendo aquela idade Tendo novas tecnologias Atualmente existem dados Que é o Light Detection And Ranging É o LIDAR É um laser Um pulso laser Que consegue medir A altura dos objetos A gente consegue fazer Uma reconstrução Tridimensional Do docel A gente consegue Então quantificar O carbono Que está sendo perdido O carbono Que está sendo estocado Naquela região Então quando a gente Junta esses dados Laser E atualmente tem O sensor Jedi Da NASA Que está a bordo Da estação internacional Que vai magiar A Terra toda Com esse tipo de dado Aqui onde a gente consegue Reconstruir Tridimensionalmente A floresta Com esse tipo de dado E as idades da borda A gente consegue Modelar A perda de carbono Indireta Pelo efeito Do desmatamento Então as emissões Por desmatamento Elas são maiores Não é só aquilo Que é perdido É também aquilo Que está na borda florestal Que é perdido Então aqui A gente fez Para a Amazônia toda A barra menor É a perda de carbono Na borda E a barra maior É a perda de carbono Por desmatamento Na média Um terço A borda florestal Ela adiciona Um terço a mais De carbono Do que é emitido Então são problemas Que a gente deve Quantificar E deve ter Maneiras De coibir E minimizar E aqui Mostrando que o Brasil Essa barra laranja É o país Da América do Sul Da Amazônia Que mais Contribui Com o maior percentual De perda de carbono Pelas bordas florestais Então esses dados De censuramento remoto Eles provém Muita informação Por exemplo A fragmentação Também Além de perder A borda De carbono Diretamente Ela aumenta As queimadas Aqui é um dado Que mostra A diminuição Do fogo Com o aumento Dos fragmentos florestais Então se você tem Mais floresta Você tem menos fogo E aqui Se você tem Maior comprimento Da borda Você tem mais fogo Então o fogo Ele é Normalmente as fontes De ignição Que a Anne Estava falando No início Elas vêm Dessas áreas abertas E elas entram Na floresta Se você tem Mais borda Mais área de borda A floresta Fica mais permeável Para o fogo E aqui são duas áreas No Tapajós Em 2016 Uma área que não queimou E uma área queimada As pessoas não tem noção Mas todas essas árvores Brancas aqui São árvores que morreram Durante Os incêndios Do El Ninho E esse carbono Também é perdido Porque por enquanto A gente está falando De borda E emissão Por desmatamento Mas quando a gente Quantifica Essas áreas Que foram Florestais Que foram atingidas Pelo fogo Isso aqui a gente publicou Na Nature Communication O ano passado A gente mostra Que os incêndios Florestais Eles podem contribuir Em média Com 30% a mais De emissão de carbono Do que as emissões Por desmatamento E durante o período De seca Que são esses anos De 2005 2007 2010 E 2015 Essa contribuição Pode chegar A mais de 50% Certo E o dado Preocupante Que aqui em cima A gente ainda pode Botar esse efeito De borda direto E o que preocupa É que o Brasil Ele se comprometeu A ter emissões De 1.3 gigatoneladas De CO2 Até 2025 Certo Isso aqui é a contribuição Nacionalmente determinada Do Brasil Então Se a gente somar Essas duas barrinhas Aqui Você vai chegar Próximo a isso 0.9 gigatoneladas Então a gente está muito perto Isso aqui é para todos os setores Então a gente tem que pensar Nessas coisas Se a gente quer atingir Os nossos objetivos Que estão previstos Em lei E quando essas florestas Elas são atingidas Aqui são dados de campo A gente visitou áreas A gente tem mais de 60 parcelas Permanentes na Amazônia Que a gente vai lá E mede Mostrando a redução Da biomassa Das florestas queimadas Em relação A floresta não queimada E 30 anos Depois do fogo A gente tem em média 30% a menos De biomassa Dessas florestas Então Realmente isso aí Tem que ser considerado Nos fluxos de carbono Certo Que a gente Que a gente Quantifica E que a gente Relata Para as organizações Internacionais Então O Brasil Ele precisa Urgentemente Retomar A sua Atividade Ambiental Respeitando A política Vigente E temos ainda Que aprimorar Essa política Focada Nas demandas Do mercado E utilizar Seus técnicos E tecnologias Disponíveis Porque nós temos isso E para isso A gente tem que cumprir A lei Essa lei Tem que ser cumprida A gente tem a lei De política nacional De mudança do clima Código florestal Sistema nacional De unidade de conservação Rede mais E o nosso acordo Com a ONU De reduzir Essas informações De reduzir As nossas emissões Isso Vinha sendo feito Ainda Provavelmente Está sendo feito Mas a gente Está reportando isso Então A gente tem que reduzir E só assim A gente vai conseguir Atingir Os objetivos De desenvolvimento sustentável Que é o novo Paradigma De desenvolvimento Para onde o mundo Está andando A gente não pode Andar na contramão Do mundo E aqui tem desenvolvimento Tecnológico Indústria Infraestrutura Tem floresta Tem redução de pobreza Então são todos Os objetivos Ao mesmo tempo Não adianta fazer um Um não vai resolver O nosso problema Então como conclusões Baseado nos dados Que a gente tem A gente sabe Que as mudanças Na cobertura da terra E o risco De intensificação De secas A Amazônia Deve gradualmente Perder sua funcionalidade Se isso não for revertido Só que tem uma vantagem Ao contrário do sistema Climático Que tem uma inércia grande As ações Que a gente faz A gente pode manipular Muito mais rápido Se esse problema É relacionado Com os seres humanos Porque se a gente Implementa políticas públicas A gente vai ter Uma resposta mais rápida A gente pode implementar Política pública Para o clima Mas a resposta do clima Vai ser de muito longo prazo Então a gente tem Conhecimento suficiente Isso aqui já foi falado A gente tem suficiente Para elaborar A solução de gestão Desses sistemas De forma integrada Visando alta produtividade E estabilidade ecoclimática E desenvolvimento socioeconômico Então eu termino Falando que o Brasil É o país mais preparado Para liderar o mundo Na implementação De um modelo De gestão moderna E alternativa Rumo ao desenvolvimento sustentável E o planejamento De longo prazo É o caminho Mas a ciência de ponto É quem vai guiar isso Certo? Então eu termino aqui Falando que não há como avançar Sem monitorar a saúde Do planeta Terra Muito obrigado Obrigado É o modelo de sistemas ambientais Da UFMG Ele tem liderado Uma série de pesquisas Sobre dinâmica De mudança Dos grupos da Terra De uma forma bastante E já traz nesse tipo de modelagem Não só os elementos físicos Mas também econômicos Sociológicos Então é uma pesquisa Muito abrangente E tem liderado Junto com outros pesquisadores brasileiros Essa linha De maneira muito expressiva Internacionalmente Muito obrigado Muito obrigado pelo convite Boa tarde É uma honra estar aqui Aguardar Bom Esse estudo Que eu vou mostrar aqui agora Na verdade Acabou de sair do forno Obviamente Ele foi exaustivamente Revisado E ainda vai ser Mais revisado Antes de resultar Numa publicação Bom Ele Também é um Isso incorpora Um grande grupo De pesquisadores Tem um grupo liderado Por mim Do Centro de Censuramento Remoto Apesar da gente não fazer mais Censuramento Remoto Mas sermos usuários Tem um grupo liderado Pelo professor Raoni Rajão Nós Trabalhamos em colaboração Com o grupo da Holly Gibbs Lá de Wisconsin E mais em Marflora E o Centro de Inteligência Territorial Que é uma ONG Que visa analisar Trazer essa inteligência territorial Próximo Por favor Então eu vou falar um pouco Então eu vou falar um pouco Dessa adequação ambiental Da cadeia da soja Na Amazônia como um todo E da cadeia da carne No Mato Grosso Bom A gente teve em 2012 A revisão do Código Florestal Que teve uma grande anistia Aos desmatadores do passado Mas também trouxe Novos instrumentos Para facilitar O cumprimento do Código O principal É o SICAR O Sistema de Cadastro Ambiental Rural Online O último boletim Do Serviço Florestal Brasileiro Que é de 31 de agosto de 2018 Está desatualizado Mostra que já tem Em torno de Isso aí é milhões Na verdade 5 milhões 5,3 milhões De propriedades Do cadastro Que dá mais ou menos 76% Das áreas Das propriedades rurais No Brasil Bom E é importante também dizer Que as propriedades Que tem déficit ambiental Elas tem que começar O programa de recuperação ambiental Certo? Bom Vamos lá Então nós Em 2014 Nós fizemos uma análise Do balanço do Código Na época A gente não tinha Não dispunha ainda Da malha de propriedades rurais Hoje através Do banco de dados Do cadastro ambiental rural A gente pôde analisar Esse balanço Do Código Florestal Por todas as propriedades Que estão no registro Que são Enfim Tivemos que desenvolver Um modelo Para incorporar Todas aquelas leis Do Código Florestal Existem questões Interpretativas Nós tivemos inclusive Que discutir com advogados Quais seriam Nossas decisões Enfim Isso é implementado Na forma de um fluxograma Num algoritmo Certo Usamos aí Das melhores bases Espaciais disponíveis Para o país Nós optamos Por usar O Mapiomas Porque a gente precisava De uma base contínua Para o Brasil Como um todo De 2008 Que é o ano Que é considerado É o ano do Código Considera Até 2008 As áreas consolidadas Ou seja Anistia foi só até 2008 Qualquer desmatamento Novo A partir de 2008 Ou ele Legal Tem licenciamento Ou ele Ilegal A gente incorporou Nisso os dados Do PRODES Porque a gente precisava Inclusive Calcular o desmatamento Pós 2008 Obviamente A gente tem que deixar Claro o seguinte Nenhuma dessas bases É adequada Para uma análise Do balanço Do Código Florestal Por propriedade Mas nós não estamos Apesar de a gente Analisar a propriedade Nós estamos Agregando os números Isso significa Que nós estamos Diluindo os erros Então nós estamos Apontando tendências E ordens de grandeza Isso que é importante dizer Eu não posso chegar lá Apontar o dedo Para uma propriedade Particular E dizer Que ela está Inadequada Ou adequada De acordo com o Código Florestal Mas eu posso ter Uma tendência Para o município Para o estado Como um todo Para o país Como um todo Bom Esse algoritmo Que é relativamente Complexo A gente roda O modelo Numa base De 5 metros Porque a gente precisa A menor distância De recuperação No caso Da recuperação Da APP Para pequenos proprietários A gente implementou Isso num software Livre Que nós desenvolvemos É uma solução Tupiniquim A gente roda isso Em um computador De tipo Computador de jogo 32 processadores E nós estamos Conseguindo bater Hoje o pessoal Da Imaflora Que usa o supercomputador Da USP Então a gente consegue Rodar municípios Tem alguém da Imaflora Não, né? São companheiros nossos Também Colegas Então mostrando Que a gente tem Uma solução barata O pessoal que usa O Air Engine A conta vai chegar Então vamos pensar E usar soluções Nacionais Certo? Bom A base de dados Então são Os imóveis rurais O dado do Mapiomas de 2008 Vocês podem observar Que a gente usa Também o dado Da Fundação Brasileira De Desenvolvimento Sustentável O Mapiomas Tende a mostrar Mais vegetação Ou seja Ele é mais conservativo Mais conservador E a gente usa A base da ANA E vocês podem observar Que há uma grande diferença Em termos de drenagem Ou seja A gente está usando A drenagem menos densa Para ser mais conservador Em termos estimativos De déficit de APP Então vamos ver os resultados Dos estados Então nós temos Uma análise De 4,2 milhões De imóveis Não são todos Os que estão No registro Porque há todo Um trabalho De limpeza Desses imóveis Há um trabalho De eliminar As sobreposições Que é feito Pelo Imaflora Os municípios Com mais imóveis Minas Gerais Bahia Rio Grande do Sul Área total Dos imóveis 351 milhões Praticamente Um pouco 60% Da área Estimada De propriedades particulares Do Brasil Área consolidada Ou seja Área com desmatamento Anterior Em 2008 162 milhões Vegetação nativa Nesses imóveis Em torno De 186 milhões De hectares Mato Grosso Pará Em Minas Gerais Com mais vegetação E ativo De reserva legal Ou seja A área Que você poderia Estar desmatando Legalmente Certo Tem bastante ativo Em Minas Gerais Obviamente Fora da Mata Atlântica Bahia Piauí Rio Grande do Sul E Mato Grosso Bom Passivo de reserva legal Isso que a gente Tem que recuperar É a obrigação Do proprietário Da terra Recuperar O passivo De reserva legal Nós estamos aí Com uma estimativa De 12 a 13 milhões Tem uma faixa De incerteza E esses números De certa forma Batem com nossas Estimativas de 2014 Que eram na ordem De 17 milhões Para o Brasil Como um todo Obviamente Nós estamos analisando 60% Só das propriedades Grande passivo No Mato Grosso Pará São Paulo Minas Gerais Passivo de APP Minas Gerais Porque é um estado Que tem uma drenagem Mais densa Em torno De 2 a 3 milhões Mas como eu falei Esse número Tem uma grande incerteza Dependendo da rede De drenagem Isso pode multiplicar Até por 5 E alguns resultados Para a Amazônia Legal Bom A gente analisou 507 mil Imóveis Da Amazônia Legal A gente mostra Que 60 Cerca de 37% Dos imóveis Tem passivo ambiental Certo? Então eles precisam Entrar no programa De recuperação ambiental Resolver esse passivo E desses imóveis Desses 507 mil imóveis 94 mil imóveis Tem desmatamento Então é uma parcela São em torno de 18 a 20% Não é todo mundo Que está desmatando Obviamente muitos Já desmataram no passado E desse desmatamento Desses Em torno de 94 mil imóveis Nós analisamos o seguinte O desmatamento Após 2008 Nós Como nós temos O balanço Do código florestal Por propriedade A gente analisa O desmatamento Em propriedade Que tem ainda Ativo florestal E propriedade Que não tem Ou seja Aquela propriedade Que já gastou Ativo florestal E está desmatando É uma boa indicação Que aquele desmatamento É ilegal Eu não posso Afirmar 100% Mas tem uma alta Probabilidade Que aquele desmatamento É ilegal Tá E aí Os estados Com maior Passivo E com maior Quantidade De desmatamento Em passivo Tocantins Mato Grosso Pará Bom Nós usamos O dado do Bernardo Rudolfo Está ali atrás Vai falar depois Para analisar Agora especificamente As propriedades Que tem soja O que está acontecendo Nessas propriedades Bom Vamos lá Obviamente A gente tem que Estabelecer Um tamanho mínimo De comparação Porque existem Incertezas Em relação Nós estamos Trabalhando com bases Com resolução espacial Moderada E trabalhando com Propriedades Que são Enfim Tem um problema De incerteza Da sobreposição Dos dados Mas a gente leva Em consideração Usando grandes Unidades Mínimas De comparação E a gente Mostra Que A gente Calculou Que existe Em torno De 38 mil Propriedades Que estão Registradas Nessa base Nossa Do CAR Que tem soja Plantada Em torno De 51% Dessas propriedades Tem passivo Ambiental E o mais Interessante É o seguinte De um total De Desse total De 37 Ou 38 mil Propriedades Em torno De Eu diria Quase 9 mil Tem desmatamento Está tendo Desmatamento Após 2008 E sendo Que Pelo menos Em 5 mil Propriedades Você tem Desmatamento Em passivo Ou seja Propriedade que já Tem um passivo Ambiental E estão Desmatando Ou seja Mesmo que A moratória Da soja Tenha garantido Que Não está se Comprando soja Plantada Em área Desmatada Em 2006 Os mesmos Proprietários Não estou dizendo Todos Mas uma parcela Continua desmatando Mas não plantando Soja Naquele local Certo Então a moratória Da soja Ela não evita O desmatamento Indireto Dentro da mesma Propriedade Bom Vamos passar isso Rápido Novamente mostrando Que o Mato Grosso Tem mais problemas E a gente agora Vai focar Na cadeia da carne No Mato Grosso Então esse é um estudo Bom Nós temos aí agora Discussão Sobre O novo tratado comercial Entre a União Europeia E o Brasil Inclusive saiu uma nota Ontem Dizendo que a Alemanha Só vai comprar Produtos certificados Que estão Livre do desmatamento Então tem uma grande Preocupação hoje Em relação A essa pegada Essa contaminação Do desmatamento Dos produtos agrícolas Que estão sendo exportados Pelo Brasil Sobretudo para a União Europeia A União Europeia Em média Importa 20% Das exportações Brasileiras Em termos de carne É significativo Está simplesmente Abaixo De Hong Kong Que é a China Boa parte Dessa carne Vem de Santa Catarina Paraná São Paulo Mas também Uma parcela Significativa Vem do Mato Grosso Certo E aí são os países Para onde estão indo Da União Europeia Bom Os principais frigoríficos Do Mato Grosso São JBS Mafrig Minerva Que está mostrando Onde que eles estão localizados E a quantidade De carne De gado Comprado para ser abatido Tá Bom E aí o que nós fizemos Nós utilizamos Uma base Chamada GTA Que é o Guia de Transporte Animal Você para vender gado Você tem que emitir Essa base Obviamente A gente sabe que a cadeia Da pecuária É complexa Tem várias brechas Tá E a gente fez Um match Dessa base Com os dados Do CAR Tudo usando Dado público Porque o CPF Do CAR Do Mato Grosso Tá disponível E o CPF Do emissor Do GTA Também está disponível Conseguimos aí Um match De 80% Que é uma coisa Muito boa Então Dos 25 milhões De cabeça De gado Comercializados Entre 2003 E 2017 Nós conseguimos Mapear 23 milhões Um número significativo 96 mil imóveis Vendem Gado para abate 96 mil imóveis Rurais No Mato Grosso 21 vendem Gado para abate São em torno De 17 milhões De cabeças de gado Mais ou menos 4,26 milhões De toneladas Equivalente de carcaça Certo Aí tem os dados Com passivo E com ativo Eu vou pular Para a questão Do desmatamento Que eu acho Mais interessante Então aí Desse total Desses imóveis Que vendem gado Diretamente para o abate Para os frigoríficos Nós temos aí Que 72% Possui passivo ambiental Ou seja Eles vão precisar No futuro Se adequar Caso eles queiram Ficar Legalmente Dentro da lei Certo? Bom Mas aí Tem uma outra questão Dos 20 mil imóveis Nós temos aí Em torno de 3,4 mil imóveis Que estão tendo Desmatamento Certo? E desse total Nós temos aí Aproximadamente Em torno De quase 3 mil imóveis Que tem desmatamento Em áreas de passivo Certo? Uma indicação Que está saindo gado De áreas Com desmatamento Ilegal Certo? Ou seja Gado contaminado Por desmatamento Ilegal Isso dá em torno Também se transformando Em cabeça de gado Dá em torno De 3,2 milhões De cabeça de gado Que vem de áreas Com desmatamento Potencialmente ilegal Eu não posso falar Que é ilegal Mas Eu diria Que tem uma boa chance De ser desmatamento Ilegal E o total De carne São 4,1 milhões De toneladas Equivalentes De carcaça Você tem quase Um milhão Que sai Dessa área Com Aliás Não 0,2 Não É Quase um milhão Que vem Dessa área Com Desmatamento Em área Com passivo Ambiental Bom Os principais Frigoríficos Agora analisando Os três principais JBS Minerva E Mafrig A gente observa A gente observa Que 1,7 milhares De propriedades Que vendem Para esses Frigoríficos Tem indicação De desmatamento Em área Em propriedades Com passivo Ambiental Ou seja Desmatamento Potencialmente Ilegal Isso dá Em torno De 2 milhões De cabeças De gado Sempre olhando Vermelhinho E dá Em torno De Meio Milhão De toneladas Equivalente Carcaça Bom E a questão Do indireto Porque Essa análise A gente só olhou Os que venderam Diretamente Para os frigoríficos Mas a gente sabe Que a cadeia Da pecuária Ela é complexa Ela é constituída De proprietários Pecuaristas Que são especializados Em cria Só criar o bezerro Outros Em recria E outros Em finalizar Em engordar o gado Então esse gado Antes de chegar No frigorífico Ele passeia Entre várias propriedades Certo Isso não é fácil Então Mas A gente considera O seguinte Se esse gado Saiu de alguma propriedade Que tem desmatamento Ilegal Ele já contaminou A cadeia Certo Você não pode dizer Olha Eu estou comprando Aqui Não é de desmatamento Ilegal Mas esse mesmo Cara que vende Para mim Está vendendo Para o outro Que vende Desmatamento Ilegal A mesma coisa Você vai em uma loja Comprar equipamento Para o seu carro Na Robalto Ou seja Você sabe Que boa parte Da Mercadoria lá Vem de roubo de carro Certo Então Nós conseguimos Rastrear Usando o GTA Essa Negociação do gado Até a quinta ordem De grandeza E vocês observam O seguinte O nível 2 É aquele que vende Para o cara Que vendeu Para o frigorífico Nível 3 É que vendeu Para o nível 2 Vocês observam Que isso aumenta Muito a contaminação Inclusive Isso pode Ultrapassar O mesmo Ultrapassar a fronteira Do Mato Grosso Porque por exemplo São Paulo É um grande exportador De carne Mas compra Boi do Mato Grosso Quem garante Que aquele boi Que foi engordado Lá em São Paulo Já não foi contaminado Foi crescido Em alguma propriedade Com desmatamento Ilegal Bom Só para terminar Ontem A Alemanha Anunciou Que o acordo Do Mercosul Vai precisar De certificação Da carne Soja brasileira Eu sei que Alguns frigoríficos Que é o caso Do próprio JBS Que teve que Se adequar Ao termo De ajuste De conduta Tem montado Sistema de monitoramento Mas Mesmo assim Eles foram Já multados Para comprar carne De áreas embargadas Então O que eu quero dizer É o seguinte A gente consegue Fazer esse monitoramento Simplesmente usando Os dados públicos Usando o GTA Usando todas Essas bases disponíveis Nós não precisamos Montar novo sistema De monitoramento A gente precisa De inteligência territorial E para concluir Cadeias De produtos Agrícolas Livres Do desmatamento Deveriam ser Política de Estado Por que? Isso influencia A imagem do Brasil Não só a imagem Mas também Seus negócios No exterior E a gente sabe Que o desmatamento Também Ele é Nocivo Ao agronegócio Nós publicamos Um trabalho Um ano passado Que nós calculamos Que o desmatamento Das áreas Não designadas Iriam reduzir 35% A rentabilidade Da soja No Mato Grosso Ou seja Com o avançado Desmatamento Na Amazônia O Aragão mostrou Você tem um problema Da regulação Das chuvas Você diminui As chuvas Sobretudo No cinturão De agronegócio Do Brasil No Mato Grosso Impactando a produtividade Então tiro no pé Enfim E as políticas públicas Obviamente Elas tem que se basear Na melhor ciência Não só brasileira Mas no exterior A gente tem tentado A gente tem trabalhado Com isso vários anos Obviamente É um processo De avanços E retrocessos Estão passando Um grande retrocesso Infelizmente Mas é isso Obrigado Alguma pergunta rápida Esclarecimento Ok Vamos para a última Última apresentação É O professor Washington Franca Rocha Da Universidade Federal De Feira de Santana Da Bahia Ele é geólogo E é professor titular Da Federal De Feira de Santana Ele foi coordenador Do programa de pós-graduação Em ciências da terra E do ambiente E é o presidente Do núcleo Bahia Sergipe Da Sociedade Brasileira De Geologia Ele atua principalmente Em geotecnologia Sistemas de informação Censuramento remoto E também Ele é Atualmente O coordenador Do MAP Biomas Catinga O MAP Biomas Cobre todo o Brasil Ele coordena A parte da Catinga E superintendente De desenvolvimento científico Da Secretaria De Ciência e Tecnologia Do estado da Bahia Washington Boa tarde a todos A todas Agradeço inicialmente O convite da academia Professor Carlos Para fazer essa apresentação E apresentar aqui um pouco O que nós estamos fazendo Como novos produtos Na Catinga Iremos apresentar inicialmente Um sistema Derivado do MAP Biomas Chamado de MAP Biomas Árida E a gente vai Após apresentar o MAP Biomas Árida No final Vamos falar também Da nossa proposta Em curso De apresentar Um sistema de alerta Desmatamento De terras secas Voltada para Basicamente para a Catinga E vou explicar por que A Catinga Não sei se todos conhecem Mas trata-se de Trata-se de um bioma Que ocupa cerca de 9, quase 10% Do território brasileiro Apresenta atualmente Uma estimativa de 61% Ainda de cobertura vegetal Mas os gráficos decorrentes Dos dados do MAP Bioma Mostram que a tendência De perda da vegetação notiva Vem se mostrando acentuada E vimos então Que o bioma Ele foi objeto De uma iniciativa Do PNUD Com o Ministério do Ambiente Exatamente pelo risco De instalação de processos Como desertificação Por ser uma área Já com tendências Climáticas Para esse tipo De atividade Para esse tipo De processo Então o sistema MAP Bioma Basárida Ele foi construído Enquanto o sistema De monitoramento De degradação Recuperação da terra Entendendo-se Dentro do conceito Da UNCCD De considerar A neutralidade Da degradação Da terra O conceito De degradação Da terra É conhecido De todos Como uma redução Da perda Biológica Econômica De produtividade Que é em ecossistemas Que é em áreas naturais Que é Em áreas produtivas E a neutralidade Da degradação Da terra Conforme o UNCCD Ela é um conceito Que considera A degradação Comparada A uma linha de base Então Nesse conceito Da UNCCD É determinada Uma linha de base Se compreende Que a neutralidade Ocorre Quando O processo Ele alcança É contabilizado Os indicadores Que são selecionados Eles Atingem A linha de base Acima Ou seja Há melhoras E não E ao contrário Quando eles Reduzem Abaixo da linha de base Significa que A neutralidade Não ocorre Bom Para fazer Essa avaliação A UNCCD Recomenda Alguns indicadores Os três principais Indicadores São a produtividade Da terra O estoque De carbono E as mudanças No uso e cobertura Da terra E aqui São a recomendação De como esses indicadores São obtidos A produtividade Da terra Pelo Derivada Do NDVI A estoque De carbono Derivado De censuramento Remoto E medidas Em terra Medidas No campo E a mudança De cobertura É um percentual Das mudanças Medidas Então Dentro desse Conceito Teórico O MapBioma As áreas Ele adotou Esses três Principais Indicadores Outros indicadores Podem ser agregados Mas dentro desse conceito Nós adotamos Os três Principais Indicadores Para serem Monitorados Dentro desse sistema Produtividade primária Carbono orgânico Do solo Aqui a gente tem Alguma Algumas questões Sobre como obter Esse produto No Brasil Hoje O sistema Ele está Montado em cima De uma variável Biofísica CO2 fluxo Para o censuramento Remoto E a terceira Que é o mapa As transformações De uso Cobertura da terra Nós utilizamos O repositório Os dados obtidos Pelo mapa Biomas Convertidos A categorias Do LDN Mundial Conforme o protocolo Da UNCCD Então O sistema Outros mapas Estão incluídos Também No sistema E o Sistema Obteramento Ele é composto Portanto De três principais Produtos O dashboard Onde são apresentados O painel Com o sumário Dos resultados Com a ferramenta De visualização E também Onde estão Os dados Para visualização Um workspace Onde são criados Onde são parametrizados Os indicadores Para a produção Desses mapas Inclusive Com a possibilidade De agregar Outros indicadores E um aplicativo Móvel Para coleta De dados Em campos Esse aplicativo Foi uma demanda Do ministério A época De elaboração Desse projeto Que visava Atender projetos De De intervenção Em áreas Para Degradadas Para recatingamento E era necessário Nessas áreas Se fazer O monitoramento Em campo Das intervenções Que eram feitas Hoje A partir desse ano Nós não sabemos Como esses projetos Vão ser Monitorados Então Vamos falar aqui Do produto Do dashboard Então É onde estão As informações Principais Dentre eras Uma área De cadastro Dessas áreas De intervenções No modelo Até 2018 O modelo De intervenção Se dava Através De editais Chamadas Públicas Onde ONGs Se concorriam Principalmente Sendo avaliadas ONGs locais Para gerir Esse processo De intervenções Então Algumas áreas Foram licitadas E Essa área Ela foi preparada Para que Exatamente Aquelas ONGs Após um certo Treinamento Elas próprias Cadastrassem No sistema Os dados Obtidos De intervenção Nessas áreas Não sabemos A partir de janeiro De 2019 Como Até agora Não sabemos Como vai ser Qual vai ser A nova diretriz Em relação A intervenção Dessas áreas Já que A secretaria Ela foi Ela sofreu Transformações Na verdade Ela não mais A secretaria De identificação Deixou de existir No ministério Bom Então Aqui a área De mapa É bem parecido Com O DNA Do map Biomas Então Essas áreas Onde são mostrados Os mapas Os dados E Também Aqui com a linha Do tempo Com os recortes Também Por estado Bacidográfica Biomas Etc Aqui mais detalhamento Também de camadas Imagens de fundo E outras camadas Que podem ser utilizadas Então Trata-se de um Um sistema Bastante Adequado Para a gestão E monitoramento Da degradação Do solo Nessa região E acompanhamento Também dos processos De intervenções Nas áreas Mais críticas Um outro Sistema Outro produto Que são O Workspace Ele é formado Por Diversas Ferramentas Produzidas Dentro do Google Retail Visando A geração De temas De análise Visando A mostragem E Particularmente Esse instrumento Aqui foi também Solicitado Pelo Ministério Ele permite Uma expensão De monitoramento De biomassa Seguindo séries Históricas Para diversos Tipos de imagem Aqui está implantado Para o MODIS Para o Lantissat 8 Para o Lantissat 7 E essa análise É pontual Por pixel Possibilitando Uma visão Da degração temporal Esses gráficos Eles já Eles têm Algumas Ajustes Para se Analisar As tendências E finalmente O aplicativo De Diário Ele De coleta Ele foi Ele é bastante Simples Ele capta Coordenadas E possibilita Também fotos É Para ser usado Realmente Por 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 Gestores locais Visando Cadastrar Não só As áreas Novas As áreas Degradadas Mas também As intervenções E complementa O sistema Bom A gente Vai aqui Também Apresentar Uma proposta De um sistema De Alerta De desmatamento Em áreas secas Desenvolvido Pela equipe Do Mabipiomas E juntamente Com uma startup Que foi De integrantes Da Uefs E que participam Desse projeto O motivo Se a gente Esse gráfico aqui Já foi mostrado Por Marcos Rosa Mostrando O sistema De alertas Existentes Que cobre o Brasil E se nós examinarmos A situação Do bioma Caatinga A gente verifica Que A Caatinga É coberta Somente Por dois Sistemas O Didifest E o GLED E sendo Que o GLED Ele disponibiliza Dados Quadrimestrais E na realidade A gente só Dispõe Mesmo Do sistema Global Para um Monitoramento Mais regular Do GLED E através Também Examinando O MapBiomas Alerta A gente verificou Um baixo Número de alertas Validados Na Caatinga Então ficou a questão Será que a Caatinga Não é desmatada Em grandes proporções Bom Para tirar Isso A gente fez A proposição De um sistema Que possa criar Ferramentas Para geração De indícios De alertas Nessa região De mata seca E publicar Também Esses dados Visando Alimentar E suplementar A plataforma MapBiomas Alertas O sistema Ele É baseado Em imagens Do sensor Sentinel Sentinel 2 Processado Pixel a pixel E também Baseado Em processamento Em nuvens Os produtos Além do banco De dados E dos pontos De coletados Ele Dispõe também Em arquivos vetoriais Os locais Os alertas De apartamentos Para Não só Para ser usados Pelos órgãos Ambientais Da região Mas também Alimentando O sistema Aqui uma ideia O algoritmo Ele é bastante Simples A imagem Coleção Sentinel Aplica-se Uma máscara De nuvens Na normalização E também Uma coleta De amostras E aplica-se A classificação Submesionada E uma parte Para Para serem validados Em campo Ele carrega Esses alertas E possibilita A sua Identificação Em campo Visando A validação Bastante útil Para as equipes De controle De fiscalização Bom A gente A gente fez Como um experimento Até para verificar A possibilidade Realmente De A validade De implantar Um sistema Desse Nós Fizemos Um experimento No estado Pernambuco O estado Uma área Relativamente Pequena E com Uma grande Variável Muitas variáveis Que poderiam ser Consideradas Alta biodiversidade Nós temos Basicamente Três biomas Presentes Na região Além de Intervenção De uso Como Agropecuária Intensa Também Em várias regiões E foi feito No experimento Foram Sorteados Mil Células De 5 por 5 Quilômetros E essas células Foram Verificadas Visualmente Para Se chegar Se verificar Se havia Realmente Uma Ou não Quantidade De Desmatamento Na região Que não estava Sendo detectada Pelo sistema De alerta Do map Biomas E concluir Isso Que havia De fato Uma maior Desmatada Maior Do que a Validada Pelo sistema E aqui Alguns Exemplos Que foram Mostrados Nós temos Aqui embaixo Então Uma imagem Antes Uma imagem Depois Onde se constata O desmatamento Visualmente E Áreas Aqui Desmatadas De diversos Tamanhos Aqui de 37 hectares 22 hectares 37 hectares 18 hectares E até De menos de Um hectare Nós encontramos Também Áreas Bom Então O sistema Ele não está Operacional Ainda Nós Estamos Precisamos Reafinar Metodologia O protocolo Metodológico E dar escala A esse sistema Para atingir De fato A área Pretendida Temos Temos Ainda Que Ter Um Processo De estimativa De acurácia E Também Para gerar Relatórios Relatórios Quadrimestrais Quadrimestrais E Disponibilizar Também Esses polígonos Para validação Então A gente É isso Acho que foi Não tem Obrigada Muito obrigado Muito obrigado A todos Então Vamos abrir A sessão De debates E perguntas Vamos esperar Os nossos palestrantes Chegarem aqui Já tem uma lá Uma segunda aqui Não, mas É que estão Transmitindo Vamos pegar Duas ou três Perguntas Muito obrigado Pelas três palestras Todas De grande Qualidade Eu tenho uma Pergunta Para o Britaldo A análise Que ele Nos trouxe Hoje Está muito Baseada Em métricas De propriedade Que são Decorrentes Do CICAR E Embora a gente Saiba que Em alguns Estados O CAR Já está Bem avançado E fechando Já Isso não é Verdade Para todas As unidades Da federação E Especialmente Para as unidades Da Amazônia A gente Sabe Que o CAR Sofre Alguns Probleminhas Hoje De manhã Inclusive Correu até Uma piada Do 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 CAR Do Pará Ter Três Camadas Ou Coisa Parecida Como é Que isso De alguma Forma Rebate Nos Dados Que você Trouxe Para a gente Vamos pegar Três Perguntas Aqui Parabéns Ao longo Dos Dos Rios Acaba Ficando Fora Do Rio Então Achei Alto Esse Número Não Sei Se Teve Algum Tratamento Mas Na Verdade Se Você Depois Pegar Uma base Mais Detalhada Provavelmente Ele nem É Tão Alto Porque Realmente Se Pegar A base FBDS De Rio Você Vê O Volume De Rio Que Tem Pode Ser Até Que Ele Compense Um Pouquinho Mas A Dúvida É Se Conseguiu Algum Tratamento Dessa Base De Rio A gente Sabe Que Normalmente Essa base Do Brasil É Para 250 mil E Ela Tem Deslocamentos Que Atrapalham Um Pouquinho Essa análise Então Como Tratou isso Boa tarde Parabéns Para as Apresentações Eu queria Fazer um Apoio Para o Aragão Quando Você Fez Aquela Achei Muito Interessante A comparação Que você Fez Dos Países Que Mais Desmataram E Que Não Tiveram Grandes Rendimentos Em Termos De Melhoria De Índices De Qualidade De Vida Você Considerou O Tamanho De Floresta Disponível Então Vamos Lá Britaldo Comece Bom A base Do CAR Ela tem Vários Problemas Tem Muita Propriedade Com topologia Completamente Errada Eu vi Por exemplo Uma propriedade No Espírito Santo Que vai até No meio Do Oceano Atlântico Então Ela precisa Fazer Ser Feita Uma Limpeza Isso Foi Um Grande Trabalho Que Foi Liderado Pela Imaflora De Fazer Uma Limpeza Evitando Sobreposições Polígonos Anômalos Enfim Foi o melhor Que nós Conseguimos Por isso Que a Nossa Base Ela não Tem 5.2 Milhões De Propriedades Mais 4.2 Milhões De Propriedades Obviamente Algumas Partes Do Brasil São Melhor Cobertas Outras Não Enfim Essa análise Que vai Evoluir À medida Que o Carro Sendo Alimentado Embora O Serviço Florestal Brasileiro Diga Que já Cobriu Mais de 100% Do País Isso Não É Verdade Quando Você Compara Os Números Do Serviço Florestal Brasileiro Com os dados Do Incra Do Mostra 600 Milhões De hectares Em Propriedades Privadas Enquanto Que na Base Do Serviço Florestal Aparentemente A gente tem 400 Milhões Então Estão Faltando Ainda 200 Milhões De hectares Para Você Completar A base Do Carro Sobre A sua Pergunta Obviamente Nós Estamos Trabalhando Com Bases Como Eu Falei Que Estão Aquem Do Que Seria Necessário Para Fazer Essa Validação Do Carro A gente Para Fazer Uma Validação Do Carro O Brasil Deveria Investir Em Bases Cartográficas Em Escala Aproximadamente Talvez 1 Para 5 Mil Até Maior Nós Não Temos Isso Nós Não Podemos Então Fazer Validação Eletrônica Do Carro Qualquer Mapeamento Hoje Disponível No Brasil Certo Então Nossos Dados São Agregados Nós Estamos Trabalhando Com Produtos Na Escala Não Sei Map Biomas Talvez 1 Para 250 Mil 1 Para 50 Mil Duvido Se Você Pegar O rigor Cartográfico De IBGE Você Esquece Bom Então Tem Erros Temáticos Erros De Acurácia Tanto Na Base Da ANA Como Na Base Do Mapiomas Enfim Como A gente Está Trabalhando Com Um Grande Número De Amostras Esses Erros Cabam Se Compensando Entendeu Mesmo No Caso Da APP Que É O Caso Mais Delicado Porque A APP De Restauração Começa Com 5 M Então A A A A A É que Em média Nós estamos chegando Num número Que Está Numa certa Ordem De Grandeza Inclusive Quando Nós fizemos Nossa análise Em 2014 Usando Não usando Propriedades Rurais Mas Microbacias Nós chegamos Um passivo De 5 Milhões De Hectares Passivo Para Restaurar Hoje Nós estamos Em 2,3 Mas Com Metade Das Propriedades Ainda Do Brasil Obviamente Isso é Muito Em função Da Base De Drenagem Se Você Troca Aquela Base Pela Base Que É Utilizada Pelo FBDS Que Na Verdade É A Base 1 Para 100 Mil Do IBGE E Do Serviço Geográfico Do Exército Eles Só fizeram Uma Retificação Isso Vai Eu Já Fiz Para Minas Gerais Multiplica Por 5 Você Viu Que Minas Gerais É o Estado Tem mais Passivo De APP Então Depende Da Rede Drenagem Então Esses Números Nossos Eu Considero Todos Números Conservadores Nós Estamos Jogando Tudo Para Baixo O Buraco Pode Ser Bem Maior Certo Inclusive Em Rápido Então Essa Análise Eu Fiz Com Os Dados Providos Pela ONU São Dados Bem Gerais Que Vem Da FAO Mas O Dado Em si Ele É Perda Percentual De Floresta Ou Ganho Em Relação A 1990 Essa Análise Ela Pode Ser Repetida Com As Bases De Dados Que Nós Estamos Vendo Hoje Aqui E Que A Conhece Com Muito Mais Detalhado Com Área Absoluta De Floresta E Isso Pode Ser Refinado Eu Fiz Ontem A Noite De Curiosidade Para Saber Se Realmente Desmatar Se Desenvolver Mas Isso É Geral E É Só 90 Em Relação A 2015 Mais Alguma Pergunta Deixa Perguntar Uma Coisa Aqui Para Washington Esse Sistema Que Vocês Estão Desenvolvendo Macrobiomas Semi Área Do Brasil Vocês Estão Detectando E Separando Áreas Sobre O Processo De Desertificação Na verdade A gente Detecta Aqueles Parâmetros Aqueles Indicadores Eles São Monitorados São Indicadores Que Segundo O Conceito Lá Da Unice CD Eles No Seu Conjunto Eles Identificam Áreas Com Tendência De Desertificação Então Na Na Verdade É Que Necessita De Uma Base De Dados O Projeto Foi Considerada 2018 Quando Eles Iniciaram Indicadores De Campo Então A Partir Dessa Base É Que As Mudanças Vão Indicadas Vão Apontar Áreas Com Que Seriam Possíveis Núcleos De Dedicação Onde Processos Estariam Com E Deveriam Sofrer Intervenções Então A Ideia Que Haja Uma Ação De Política Pública Para Buscar Qualificar Aqueles Indícios Apontados E Cessar E Para o Estado Que eles Chamam De Neutralidade Da Degração Da Terra Para Evitar A Instalação De Processo De Desertificação Essa Ideia Por Trás Mais Algum Comentário Antes de Finalizar Essa Sessão Deixe-me Só Fazer Alguns Comentários Logicamente Hoje de Manhã E Nessa Sessão Nós De novo Vou reiterar O que Eu já Falei A capacidade Do Brasil De olhar O Brasil Do espaço É Das mais Desenvolvidas Do mundo Acho Que não Há Nenhuma Dúvida E Muito Detalhe E Também A capacidade Da Comunidade Científica De Interpretar Vocês Viram Aqui Duas Exposições Que são Modelos Trazer Os Dados Em Função De Uma Hipótese Científica Para que Lado Alguma Coisa Pode Estar Tanto Do Meio Físico Mais Do Meio Econômico Social Então Essa Capacidade É Muito Clara Que Nós Temos No Brasil E Por Outro Lado É Muito Importante A gente Começar A Discutir Também Eu Não Digo Que É Objetivo Dessa Reunião Mas Nós Pensarmos E O Luiz Mostrou Um Pouco Essa Tabela Que Acabei Sabendo Que Ele Fez Ontem À Noite É Que De fato Só Os Países Tropicais Estão Aumentando A Área Agrícola A Agricultura Dos Países Do Hemisfero Norte E Até Da Austrália E Nova Zelândia Está Diminuindo E Diminuindo Muito As Áreas As Florestas De Latitudes Médias Da América Do Norte Europa Inclusive Rússia Japão E China China Tem o Maior Projeto De Reflorestamento Do Mundo Por Isso Que Apareceu O Verde No Gráfico Dele Então Por Isso Que Acho Que Os Dados Estão Certo De Manhã Alguém Falou Tem Que Fazer Uma Ressalva Eles Exportaram A Agricultura Para A Gente Mas Por Exemplos Em Termos Porque Eles Não Produziam Estão Mudando Um Hábito Alimentar Consumindo Mais Proteína Animal Proteína Animal Que Eu digo Bovino Não Não Só A China Fala Europa Europa Está Aumentando As Florestas Mas Em Compensação Importa Acho Que Europa Vem Do Brasil Que É Para Ração Animal E De Qualquer Modo Se A Gente Olha Por Exemplo A Holanda Que Tem 23 Mil Quilómetros Quadrados Em Área Agrícola 23 Mil Quilómetros Quadrados Qual É O Segundo País Que Mais Exporta Produz Agrícolas Do Mundo Não É O Brasil É Holanda Em Volume De Material Exportado É Brasil Em Renda É Holanda Então Modelo De Agricultura Brasileira Então Nós Temos Um Modelo De Agricultura Brasileira Expansionista 80% Do Aumento Da Produção Brasileira Nos Últimos 30 Anos É Aumento Diária E Não Aumento De Produtividade Então Quer dizer Então É Um Modelo Que Não É Voltado Por Uma Agricultura Tecnológica Como Nós Estamos Aqui Na Academia Brasileira De Ciências Então Acho Que Nós Temos Que Falar De Ciência E De Tecnologia Hoje De Manhã Nós Comentamos Um pouquinho O Adriano Falou Sistemas Integrados Lavoura Pecuária Floresta Como Uma Maneira De Aumentar Muito A Produtividade Então Eu Acho Que A Explicação Que Os Países Estão Importando Tudo Dos Trópicos Ela Não Bate Totalmente Ela Tem Um Certo Sentido Numérico Mas Nós Que Temos Grandes Áreas O Brasil Tem A Maior Área Tropical Do Mundo Eu Acho Que Vale A Pena Também Pensar Qual Seria Um Modelo De Agricultura Do Brasil Que Pudesse Continuar Sendo Um Grande Provedor De Segurança Alimentar Inclusive Para os Países Que 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 Importar Acho Que Mais Preocupação Da China É Água Ela Importa Água Água Nós Temos Aqui Produzimos E Exportamos Os Produtos Para Lá Mas Eu Acho Que Vale A Pena Também Nós Temos Essa Dimensão De Não Só Vamos Dizer Assim Ficar Só Restritos Ao Mapeamento E Apontar E Diagnosticar O Que Não Está Funcionando Mas Começar Realmente Pensar Um Modelo Completamente Diverso De Agricultura Brasileira Então Vamos Temos Meia Hora Com Discussão Geral Podemos Voltar Nesse Assunto Na Última Agradecer Muito Aos Palestrantes Passa A palavra Ao Alberto Val Que Vai Coordenar A Última Mesa É A Questão Da Terra Posso Pela Terra A Diz A Estrutura Que A Estrutura Brasileira Que Sacou O Desmatamento Colocando A Piguai E Você A 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 Obrigado. É bom, é bom divergir, é bom divergir, a ciência serve para isso mesmo. Bom gente, vamos para a nossa última sessão, eu confesso para vocês que está sendo muito estimulante. Eu acho que eu vinha falando um monte de coisas e agora vou falar com mais propriedade, porque aprendi um monte aqui. Bem, nossa próxima apresentação na última mesa é de Ricardo Rodrigues, Ricardo é biólogo pela Unicamp e tem trabalhado com a questão do Código Florestal Brasileiro e é membro da Câmara de Compensação do Estado de São Paulo. Com você. Obrigado. Obrigado, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer o convite do Valza, agradecer o convite do Carlos, meus amigos. Eu estava lembrando aqui, quando eu estive com o Valza, nós trabalhamos juntos na CAPES, na época boa da CAPES, os dois ainda tinham cabelo preto e a CAPES tinha dinheiro. Eu queria pedir desculpas, tenho que começar agradecendo o convite, mas pedir desculpas pela exportação que São Paulo fez para o Ministério do Meio Ambiente, desculpe. Tivemos a experiência dele em São Paulo, infelizmente não funcionou segurá-lo. Mas eu vou falar aqui com vocês dessas outras aplicações, eu uso muito monitoramento de cobertura, monitoramento de uso do solo e uso na questão mais aplicada, da questão do monitoramento mesmo. Então, vou falar de várias coisas aqui, que é onde a gente vê essa possibilidade de aplicação do monitoramento. Eu estava vendo o Aragão falando das florestas, da borda, etc. Então, é isso tudo que a gente faz. Eu acho que uma contextualização importantíssima que a gente faz, quando eu entro na questão da propriedade rural, é que a expansão da fronteira agrícola sempre foi e continua sendo baseada no fogo. Isso eu tenho baseado no fogo, isso eu não tenho nenhum planejamento agrícola e ambiental da paisagem. Então, isso acho que é a questão básica que nós fazemos desde o descobrimento e estamos fazendo hoje. Então, falar que esse desmatamento não está vinculado à ocupação do solo ou à expansão da fronteira agrícola é ridículo. Quem está no campo sabe que isso é diretamente correlacionado. E é isso que nós vemos. Uma propriedade recém-aberta, isso é em Paragominas, recém-aberta, tem cinco anos de abertura e já não tem mais área de preservação permanente. E não tem as áreas que nós chamaríamos de áreas de reserva legal, que são essas áreas de baixa aptidão agrícola, que foram desmatadas sem nenhuma possibilidade de uso econômico, porque são áreas de baixa aptidão agrícola. Então, essa é a questão. Essas áreas seriam muito interessantes ser mantidas com florestas, porque o papel ambiental é maior que qualquer possível papel de produção. Isso em Paragominas. E, logicamente, se eu tenho essa abertura da fronteira agrícola baseada no fogo, todas as propriedades já nascem com irregularidades ambientais. E essa é a realidade. Essa foto eu fiz no ano passado em São Félix do Xingu. Olha que absurdo uma pecuária que foi aberta numa situação dessa. Então, quer dizer, não vai usar nunca com alta produtividade, não tem como tecnificar isso. E foi aberta porque não tem planejamento, não tem orientação, não tem assistência técnica, não tem nada disso para acontecer. Então, essa é a nossa realidade da agricultura brasileira, principalmente para a pecuária. O Britaldo falou certo. Isso aqui é o último dado do sistema florestal. 31 de maio de 2009. Fala que o CAR já está com 100%. Isso não é verdade. Em torno de 80%, 80 e poucos por cento. Porque eles não conheciam os números, na verdade, das propriedades rurais do Brasil. Mas é uma questão interessante, o CAR, porque isso foi definido no Código de 2012. Apesar de todos os retrocessos do Código de 2012 ambientais, nós tivemos um avanço que foi muito interessante. O Britaldo já comentou isso. Mas esse avanço de ter o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é o diagnóstico ambiental das propriedades rurais do país. Então, é a primeira vez no mundo que um país faz o diagnóstico ambiental de todas as suas propriedades rurais do país. Logicamente, se a gente parar no diagnóstico, não tem sentido. Porque você fala, que bom, minha irregularidade era tanto, meu passivo é tanto. Então, a próxima fase é o que nós chamamos de programa de regularização ambiental, onde as propriedades rurais têm que apresentar uma proposta da regularização ambiental. Isso, então, é o programa de regularização ambiental, onde tem o PRADA, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas Alteradas. Isso está em lei e, teoricamente, isso começa em janeiro de 2020. Ou seja, todas as propriedades vão ter que entrar no programa de regularização ambiental. Tem 20 anos para fazer isso, depende um pouco do Estado, parar após 10 anos para as APPs e assim por diante. Então, depende um pouco do Estado, mas nós temos até 20 anos para essa regularização ambiental. Então, isso já passou no Supremo, já é lei. O Supremo do Brasil está complicado, pode alterar tudo, mas isso já está consolidado no Supremo. Então, baseado nisso, nessa realidade, nós fizemos um projeto temático para a FAPESP para entender esse Código Florestal em São Paulo. Aí fizemos todas as correções, o Britaldo está certíssimo, tem um monte de variáveis que são difíceis de a gente ter certeza disso. São aproximações, mas baseado no CAR, nós corrigimos o CAR, corrigimos os limites, São Paulo tem uma base um pouco melhor, algumas relações um pouco melhor. fizemos isso não baseado na informação do proprietário, mas sim na interpretação das imagens, usamos map biomas e outras imagens, com várias bases que já foram comentadas aqui, e esse é um dos resultados. Para a APP em São Paulo, o déficit estimado, logicamente, é de 692 mil hectares em 334 mil propriedades rurais em São Paulo. Eu estou dando o exemplo de São Paulo porque é onde nós podemos chegar para o Brasil e, logicamente, para a Amazônia. O mais interessante disso, quando eu falo, esse é o diagnóstico, isso aqui nós vamos ter que recuperar nos próximos 20 anos, é quando eu vejo, eu coloco isso na estrutura fundiária de São Paulo. E aí eu levo um susto. Por quê? Porque 90% do passivo de área de preservação permanente em São Paulo está em 12% das propriedades. E o mais interessante disso, desses 12%, só 3% é pequena propriedade rural, 16% é média e 81% são grandes propriedades. Ou seja, quando nós falamos da questão ambiental de pequena propriedade rural, isso não tem o menor sentido. Ou seja, um projeto em pequena propriedade rural tem que ser um projeto socioeconômico, de melhorar a qualidade de vida, de restaurar com o aproveitamento de APP, restaurar com o aproveitamento da floresta que sobrou, que é considerada como reserva legal, e, principalmente, melhorar a área agrícola dele com todas as tecnologias, todas as possibilidades de produção. Porque se nós fizermos todos os pequenos proprietários de São Paulo, vamos resolver 5% do passivo de São Paulo para APP. Então, logicamente, nós temos que ter mecanismos de conversar com média e grande, para que eles façam restauração. Isso é através da certificação ambiental, é através do uso da ciência, é através da tecnificação, etc. Porque é isso que nós precisamos. E nós, como cidadãos, exercermos essa pressão sobre o mercado para que essas coisas aconteçam. Não é a União Europeia que tem que definir o que nós compramos e o que a gente come ou não come. Se eles não aceitam lá, a gente come aqui. Então, até fiquei preocupado com o negócio da Alemanha não comprar, porque aí vai ser vendido aqui, a mesma coisa da situação. Então, esse é um problema que nós temos que enfrentar, porque nós estamos falando de média e grande. Isso para APP, 12% das propriedades. Para a reserva legal, eu não vou nem discutir esse número, mas 237 mil hectares de déficit. Só para vocês terem ideia, se nós não tivéssemos um artigo no Código Forestal, que é o artigo 68, o déficit de reserva legal em São Paulo seria de 850 mil hectares, por causa desse um único artigo que a gente nem discutiu na mídia, na época do Código Forestal, caiu para um terço disso, 327 mil hectares. Isso em 324 mil propriedades. E aí vocês notam que a maioria está concentrada no oeste, porque é por causa desse artigo 68, que foram desmatadas depois de 65. E quando a gente vê o mesmo gráfico, todo o passivo de reserva legal em São Paulo está em 9.200 propriedades de São Paulo. Ou seja, 2,7% das propriedades furais de São Paulo. Então é quase por esses proprietários aqui conversar com eles o que nós vamos fazer. Então é lógico que nós estamos falando de média e grande, e é que com esses que nós temos que conversar, isso não é realidade só de São Paulo, isso é realidade de Brasil. Está aqui 90% do passivo de reserva legal de São Paulo, está em 2% das propriedades furais de São Paulo. Então essa é a nossa realidade. Nós fizemos um ensaio para a APP do Brasil, com todas as dificuldades que o Britaldo falou, e tem razão, mas é algo parecido disso, onde 90% do passivo de APP está em 9% das propriedades rurais, e é a mesma coisa que a pequena porcentagem disso é de pequena propriedade. Então, de novo, para o Brasil, a realidade é de média e grande. Em função disso, nós estamos falando de passivos, nós temos que fazer modelagens com esse passivo. Então esse é um trabalho bastante interessante, potencial de regeneração natural dos biomas brasileiros, isso foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente, quando funcionava. Aqui são as variáveis que foram usadas nesse coisa, e nós temos mapas disso. Então aqui tem mapa da Amazônia, quanto que eu tenho de potencial alto, quanto que eu tenho de médio, quanto que eu tenho de baixo potencial. Onde eu tenho baixo potencial de regeneração natural, quer dizer que eu tenho que ter ações mais efetivas de restauração, o que a gente chama de restauração assistida, ou restauração ativa. Onde eu tenho alto potencial ou médio, é o que a gente chama de restauração passiva. Então, só para vocês terem uma ideia, a Amazônia ainda, que é recente o desmatamento, e que ainda tem bastante cobertura florestal, está nesses números. Quando eu comparo isso com a Mata Atlântica, a grande maioria é de baixo potencial, onde eu vou ter um grande investimento de restauração, com custo altíssimo. Então, essa questão de desmatamento que nós estamos falando, das queimadas, etc., nós não só estamos falando de uma destruição, mas estamos dificultando muito a regularização futura. Ou seja, cada vez mais as propriedades vão ser irregulares, e parecendo aqui com a realidade da Mata Atlântica. Então, essa é uma primeira questão que eu gostaria de deixar muito claro aqui na minha fala. Nós somos hoje referência em restauração de ecossistema, principalmente de restauração florestal no mundo, mas de jeito nenhum a restauração justifica desmatamento. Então, nenhuma restauração vai chegar nem perto de uma floresta remanescente. Restauração é bom para ecossistemas degradados, historicamente, que foram irregularmente degradados, mas nunca como justificativa de desmatamento. Então, pelo amor de Deus, não fale que o Ricardo falou que pode desmatar porque a gente sabe restaurar, que é mentira. Não chegamos nem perto disso. Isso nos levou a outra modelagem, essa que a gente fez. Isso foi recentemente publicado, em 2019, na verdade. Foi em janeiro agora. Onde a gente faz um monte de modelagem. Esse trabalho foi muito interessante. Por quê? Com essas modelagens, eu consigo aumentar oito vezes o custo-efetividade se eu fizer uma priorização da restauração na Mata Atlântica. Então, só para vocês verem o potencial que tem quando eu trabalho com essas modelagens, quando eu trabalho integrando essas informações, onde eu consigo aumentar oito vezes a possibilidade de sucesso usando dados científicos. Isso está recém publicado e está em todas as condições. Recentemente também, muito agora, sexta-feira passada, para não mentir, nós também fizemos uma publicação sobre benefícios da restauração, onde fala toda a questão da mitigação das mudanças climáticas, etc. Falamos da questão do empoderamento e igualdade na restauração, que é uma grande possibilidade de geração de renda e trabalho, principalmente de inclusão da mulher na atividade. E discutimos todas as metodologias de restauração para todos os biomas. Isso saiu muito recentemente, está já na internet. O PBS é a plataforma brasileira para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Tem vários desses. Esse aqui é de restauração de paisagem e ecossistemas. Então, a proposta desse documento é exatamente uma proposta de, usando a ciência em uma linguagem acessível, disponibilizar conhecimento científico de qualidade para sustentar políticas públicas. Acho que vai ser difícil nesse governo, nesse documento, ser usado, mas é a proposta do documento. Então, isso é o nosso papel de gerar isso. E aí eu gosto até de dar esse exemplo, que aqui a gente mostra bem isso que o Carlos estava falando, de a gente mudar as possibilidades de produção. Esse cara é um produtor de soja e gado em alta floresta e resolveu transformar parte da propriedade dele numa área de restauração com fins econômicos, no sistema agroflorestal, dentro da condição de reserva legal. E aí nós fizemos isso, tem cinco anos o projeto. Outro dia ele me mandou essa fotinho, porque a mulher dele estava pensando em ficar grávida, e ele mandou a fotinho da filha andando no meio da restauração, cinco anos depois. Ou seja, é fácil da gente fazer, desde que tenha planejamento inteligente para isso. Nós fazemos restauração dentro da perspectiva de adequação ambiental de propriedades agrícolas, do que nós chamamos de adequação ambiental e agrícola de propriedades rurais. Eu nunca faço restauração pela restauração. Isso a gente faz desde 1998 até hoje, esse programa de adequação ambiental. Estamos falando de 4,3 milhões de hectares de programa de adequação ambiental, mais de 11 mil propriedades rurais, 20 mil hectares de matas ciliares restauradas, 200 mil hectares de áreas protegidas. E isso acabou nos ajudando a construir cinco PRA estaduais. PRA da Bahia, do Pará, que é excelente, do Acre, Rondônia, e agora estamos trabalhando com a construção do PRA de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Que essa possibilidade de integração da questão ambiental e agrícola é real. Nós fazemos isso desde 1998, e nós temos que exatamente difundir essa interdependência da questão ambiental e agrícola, em termos de aumento de produtividade da área agrícola, e, logicamente, de proteção das áreas naturais. Então, isso é o que a gente faz nesse programa. Identificamos todas as irregularidades ambientais. Agora, aqui, a propriedade, a propriedade mesmo, usando imagens satélites, checagem de campo, etc., determinando a situação que tem na irregularidade ambiental da propriedade, o que é. Aqui é uma propriedade de pecuária sustentável na Amazônia. Geramos o primeiro mapa da propriedade, com todos os passivos da propriedade, integramos isso na paisagem regional, definimos na propriedade as declividades. Por que eu defino a declividade isso? Porque, com isso, eu identifico as áreas de maior aptidão agrícola e as áreas de menor aptidão agrícola, aquilo que foi falado. Eu tenho que tecnificar as áreas que são boas para serem tecnificadas que têm aptidão agrícola. Eu não posso tecnificar áreas que não têm aptidão agrícola. Não deveria nem ter desmatado, quanto mais tecnificar essas áreas. Então, é isso que a gente faz. O primeiro planejamento é considerando as várias propriedades da paisagem para permitir um planejamento de paisagem. E aí você define todas as áreas de recuperação baseadas nesse planejamento de paisagem. E aí sobram as áreas de alta aptidão agrícola. Nessas áreas de alta aptidão agrícola, por isso que a gente chama de adequação ambiental e agrícola, aí entram laboratórios parceiros que fazem a tecnificação dessa área agrícola. Então, isso é um exemplo de uma propriedade. Esse aqui, inclusive, é a propriedade do Mauro Lúcio, que foi presidente do Sindicato Rural de Paragominas, bem conhecido no Estado como um bom produtor. E aí é feita a tecnificação da pecuária nas áreas agrícolas de maior aptidão agrícola. Nas áreas agrícolas de menor aptidão agrícola, a gente propõe outros usos que não a tecnificação. Então, esse é um exemplo. Esse aqui é o Pecuária Verde. Vocês podem entrar no site que vocês vão identificar. Mas não tem só esse. Tem vários outros. O Adriano, não é? O Adriano da Embrapa. Isso. O Adriano falou do ILPF, que é interessantíssimo, um programa interessantíssimo também, que envolve a tecnificação da pecuária. E tem outros interessantíssimos. Tem esse aqui, o Programa Novo Campo, que é de alta floresta. É interessantíssimo. E, mais recentemente, nós trabalhamos com um programa que é esse aqui, PECSA, que, na verdade, é um derivado do Novo Campo. Entrem no site para vocês entenderem isso. Aí já é uma empresa privada que arrenda áreas de pecuária degradadas, tecnifica a área absurdamente, incorpora fundo de carbono, fundo de biodiversidade, etc., e devolve a propriedade, oito anos depois, completamente recuperada. A minha primeira pergunta foi como é que você consegue ganhar dinheiro nisso? Aí ele falou que é toda a integração, fazer a integração de fundos, de carbono, etc., tudo mais. É muito interessante. Eu acho que é o modelo de pecuária para o Brasil. E aí o que ele faz é só tecnificar as áreas melhores, etc. Então, a proposta é a tecnificação da pecuária, mas com sustentabilidade social e ambiental. Então, acho que esse que é o nosso grande desafio no Brasil, considerando que a pecuária é três quartos da atividade agrícola brasileira. Aqui, ainda continuando disso, nesse diagnóstico, então, aqui é um exemplo de uma propriedade que tem um passivo ambiental pequeno para a APP e tem um excedente de reserva legal, tem uma cota excedente de reserva legal. Aí, nesse passivo de APP, aqui nós propomos a regularização das APPs. Então, isso é feito. Isso aqui é uma área com já dois anos e meio, a APP já está sendo recuperada e a área agrícola tecnificada. Aqui é um outro exemplo, a mesma coisa, dois anos e meio. E a pergunta é, por que isso foi desmatado? Então, essa é a primeira pergunta. Se tivesse tido um planejamento agrícola, certamente não seria uma área desmatada, porque não tem menor aptidão agrícola. Foi desmatada porque foi feita com fogo, sem nenhum planejamento agrícola. Ou seja, muitas dessas áreas que nós estamos desmatando e queimando são áreas que nós não vamos usar com agricultura tecnificada e nem com pecuária tecnificada. Então, essa é a nossa realidade atual do que está acontecendo no Brasil. Essa aqui é uma área de seis anos para a mesma situação. E algumas áreas, o que falta é reserva legal. Tem o passivo de APP, mas essa tem um déficit de reserva legal. E esse déficit de reserva legal, a gente identifica as áreas de menor aptidão agrícola. De novo, a pergunta é, por que ele desmatou isso? Essa área de baixa aptidão agrícola. E o que a gente faz é transformar essa área de baixa aptidão agrícola na reserva legal? O que eu faço? Então, eu tecnifico a pecuária aqui para não ter mais pressão sobre aquelas áreas. Então, você até aumenta o número de cabeças da propriedade e dá um outro uso para aquela área de baixa aptidão agrícola. Aqui é um plantio de paricá. Pode ser um plantio de paricá, que é uma espécie nativa usada lá. Pode ser plantio, aqui o mesmo plantio de paricá, da mata. Aqui pode ser um plantio de mogno, misturando. Ou pode ser um plantio, aqui no caso, de mogno africano, junto com cacau, consórcio de mogno africano com cacau. Ou até um consórcio envolvendo vários produtos usados. Esses para as áreas que são agrícolas de baixa aptidão agrícola. E esse é um outro exemplo de uma outra propriedade, lindíssima, em Paragominas também. E eu fiquei até feliz em Paragominas, porque eu tinha certeza que Paragominas ia estar nos 10 municípios que mais queimaram. Porque Paragominas foi um que entrou, alguns anos atrás, no arco de fogo, etc. Era São Félix e Paragominas o segundo. E ele não entrou nos 10 de queimas recentes. Muito provavelmente porque tem um monte de programas lá, fazendo toda essa orientação de ocupação agrícola adequada em Paragominas. E aí o que foi feito aqui? Era uma propriedade que estava irregular. Essa grota tinha sido incorporada na pecuária. Nós conseguimos tirar de novo essa grota da pecuária. Ele tirou isso para complementação da reserva legal. Como a reserva legal permite aproveitamento econômico, tecnificou a pecuária na área agrícola. E aqui nessa reserva legal plantou mogna africana e paricá como aproveitamento econômico. Então essa é uma questão que é muito interessante. Porque nós temos um monte de áreas degradadas na Amazônia que nós vamos ter que alterar o uso, porque são áreas de baixa aptidão agrícola e não adianta continuar produzindo com pecuária ou com agricultura. Mas nós temos uma questão que é interessantíssima na Amazônia, que nós nunca enfrentamos, é que essa é uma reserva legal da propriedade rural na Amazônia. O que aconteceu? Ela já passou por um, dois, três planos de manejo. Se já passou, fica uma floresta degradada, como foi mostrado lá. Às vezes só borda, às vezes inteira. E o que nós fazemos com isso? Nós temos 50%, 80% da propriedade rural na Amazônia é essa floresta, onde o proprietário já ganhou dinheiro explorando a madeira. Ou nem foi ele, foi o dono anterior que ganhou dinheiro explorando a madeira. Qual é o interesse desse cara manter essa floresta? Nenhum. Ele quer expandir a soja. Então é isso que está queimando na Amazônia. Estamos queimando a reserva legal para expandir a área agrícola. É óbvio, porque ele não tem interesse nisso, porque nós nunca demos interesse a isso. E a proposta é, por que nós nunca demos interesse? Nosso grande desafio atual é usar essa área para a produção. Essa área, nós temos 50%, 80% da propriedade. Como é que eu transformo isso num sistema de produção? Então é isso que a gente está tentando hoje na Amazônia. Essa é mais uma reserva legal que foi explorada. Então você vê que são florestas degradadas. E o que nós estamos fazendo, aquela ali que eu mostrei, está sendo enriquecida com espécies para produção econômica. Então eu estou plantando espécies de produção econômica. Abrimos faixas a cada oito metros. Só usamos 30% da reserva legal. E as espécies, felizmente, crescem melhor na borda. Então se a gente só usa a borda, qual é a vantagem disso? O interior fica para a conservação da biodiversidade. E a borda para aproveitamento econômico. Então é isso que a gente faz. Abre linhas de plantio. Mais uma linha de plantio. Ali eles plantando as espécies. Aqui um cacau com dois anos. Isso é em Paragominas. Aqui um freijó com dois anos. Só que é feito tudo com civicultura, abertando a área, fazendo adubação. É um projeto de civicultura de nativos. Então a grande proposta que nós temos hoje é de transformar essa reserva legal em um ambiente de produção de nativas, madeireiras e não madeireiras, para efetivamente conservar a reserva legal. Por incrível que pareça, eram 20 propriedades do Pecuária Verde, e enriquecemos a reserva legal de 10 propriedades. Das 10 que a gente enriqueceu, nunca mais pegou fogo. Das 10 que a gente não enriqueceu, 8 pegaram fogo. Então esse é o desafio. Estamos monitorando isso. Estamos fazendo tudo. A proposta, isso além de ser interessante ambientalmente, é muito interessante economicamente. Isso aqui é feito pelo Instituto Internacional de Sustentabilidade, usando esses dados nossos. O TIR, taxa interna de retorno de restauração, para aproveitamento econômico é 10,7%. O TIR da pecuária pouco produtiva é 1,5%. Então não precisa nem falar disso. Tivemos a felicidade hoje de ser publicado no Valor, leio isso, restauração florestal pode ter retorno econômico, financeiro atraente. Saiu hoje no Valor, mostrando isso, que não só é uma questão interessante ambientalmente, mas principalmente economicamente. Muito obrigado. O que eu gostaria de deixar só como recado final, que a diferencial da agricultura brasileira deveria ser, não esse discurso que está aí, mas uma agricultura sustentável, praticar em uma paisagem de elevar a diversidade natural. Obrigado. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos imediatamente passar para a apresentação do Laerte Ferreira, Laerte geólogo pela Universidade de Brasília, doutorado pela Universidade de Arizona, e atualmente é pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Por favor. Obrigado. Tem a palavra indicado lá? Ah, ok. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui na Academia Brasileira de Ciências, falando de monitoramento, de cobertura e uso da terra, e falando, sim, de ciência. Muito obrigado aos professores Alberto Val e Carlos Nobre pelo convite. Bom, eu sou da Universidade Federal de Goiás e eu sou desse laboratório chamado LAPIG. E no LAPIG, ao contrário do que o Britaldo comentou, o Britaldo falou, nós somos de um laboratório, um centro de censuramento remoto, e a gente não faz mais censuramento remoto. Bom, eu sou de um laboratório de censuramento remoto e a gente faz censuramento remoto, e a gente se aventura, às vezes, a tentar trazer alguma outra aplicação para o produto, para o resultado do nosso mapeamento. Então, o que nós fazemos nesse laboratório, nós fazemos mapas com base em imagens satélites. Somos um laboratório de censuramento remoto. Próximo, por favor. Ah, está aqui. Obrigado. Bom, nesse laboratório, e aí eu vou falar um pouco de censuramento remoto, nós trabalhamos... Ah, obrigado. Nós começamos, esse laboratório está completando 25 anos, basicamente é o tempo que eu tenho na universidade, que eu cheguei na Universidade Federal de Goiás, e nós começamos, por volta de 2001, nós fomos o primeiro grupo no Brasil a utilizar imagens moldes, de uma forma bem sistemática. Essas imagens, elas são grosseiras, cada pixel desse corresponde a 6,25 hectares, é o que a gente chama de resolução moderada. Recentemente, aí eu estou falando nos últimos quatro anos, nós sempre usamos imagens landsat, mas nós encontramos maneiras mais operacionais de utilizarmos imagens landsat. Nos últimos, essa imagem landsat, cada pixel tem 30 metros, aproximadamente 64 vezes a resolução, o detalhamento espacial de uma imagem moldes. Nos últimos quatro anos, nós processamos e analisamos 200 mil, aproximadamente 200 mil imagens landsat. Então, nós trabalhamos com esse big data, que chegou ao censuramento remoto. Mais recentemente, temos trabalhado landsat, moldes são satélites americanos. Mais recentemente, temos trabalhado com as imagens desse satélite sentinel europeu, é o programa Copérnicos, da Agência Espacial Europeia. Esse tem 250 metros de resolução, 30 metros, 10 metros. E, mais recentemente, temos trabalhado com um volume grande de imagens dessa série, dessa constelação chamada Planet, que ficou famosa agora, bastante popular, porque o ministro comentou de adquirir um sistema novo. Eu vou dizer que trabalhar com essas imagens não é simples, é bastante complicado, e a gente ainda tem muito para aprender com elas. E eu diria que o monitoramento que a gente faz hoje, com landsat, com sentinel, e mesmo com moldes, responde muito bem. Bom, o nosso grande desafio é processar todos esses dados, extrair dos dados informação, e gerar conhecimento. Bom, então, basicamente, nós trabalhamos muito com computação em nuvens, técnicas de aprendizado de máquina, machine learning, mais recentemente estamos trabalhando com uma coisa chamada Deep Learning, que são métodos bem sofisticados, bem recentes de inteligência artificial, temos bastante controle de campo, e o nosso grupo, nos últimos anos, tem se dedicado a mapear as áreas de pastagens no Brasil. Então, é isso que nós fazemos. Nós criamos um programa de pesquisa em pastagem, temos nos arriscado em algumas análises territoriais, eu diria que o nosso forte é realmente classificar essas imagens, trabalhar com esse Big Data, e temos trabalhado muito na disseminação do que nós estamos gerando. No âmbito da iniciativa MapBiomas, nós geramos mapas de pastagens para o Brasil, mapas anuais, desde 1985, aqui o último, na verdade o último é 2018, nós acabamos de lançar, semana passada, a coleção 4 do MapBiomas. Então, nós produzimos, temos 34 mapas de pastagens para todo o Brasil, feitos a partir de imagens Lantissat, com cerca de 30 metros de resolução. O Britaldo desafiou o Marcos, que é o nosso coordenador técnico, a questão de qual é a escala. Eu sou bastante conservador, aí eu estou mais com o Britaldo. Nós trabalhamos com dados Lantissat, mas nós estamos, na verdade, depois de todo o processo de filtragem, quando a gente fala em filtro, suavização de dados, nós estamos, na verdade, degradando um pouco o dado. Então, nós estamos gerando dados com excelente qualidade, em escalas que variam de 1 para 100 mil, a 1 para 250 mil. Depende da qualidade que você quer. Menor o detalhe, você dilui mais o erro, maior a acurácia. A nossa acurácia média está de cerca de 90%. O que, para nós, aqueles que trabalham com o assessoramento remoto, é uma acurácia muito alta. E aí, o que que... Bom, nós temos, no Brasil, pensando em área de pastagem, em todo o Brasil, nós aumentamos cerca de 60 milhões de hectares de pastagens em cerca de 30 e poucos anos. Nós estamos falando, atualmente, de uma área de pastagem que oscila. Isso aqui é a nossa incerteza, no intervalo de confiança de 95%. Nós estamos falando de uma área de pastagem do Brasil, hoje, de cerca de 180 milhões de hectares. O que a gente tem observado é que a área de pastagem no Brasil, aberta, a área de pastagem, ela é uma grande reserva de terras. Então, a gente também percebe que a gente não precisa desmatar mais para produzir melhor. Claro que isso aí envolve uma série de políticas públicas. Os biomas em que a área de pastagem mais aumentou, a Amazônia e biomas cerrado. Bom, e aí, aqui é um pouquinho onde nós nos arriscamos. Tentamos, na borda e na fronteira do assessoramento remoto, que é um trabalho que foi publicado recentemente na Pesquisa Agropecuária Brasileira, em que nós combinamos dados sensitários com os nossos mapas de pastagens e utilizamos imagens de produtividade primária, basicamente, grama de carbono por metro quadrado. Fizemos aí uma combinação e nós, basicamente, o que nós geramos foi a disponibilidade de forragem no Brasil. Esse é um trabalho que, para mim, foi bastante prazeroso do ponto de vista científico, metodológico, combinar dados de diferentes naturezas. Não é um produto validado, mas o que a gente, basicamente, está mostrando aqui, com os dados disponíveis, é que, obviamente, nós podemos aumentar a lotação bovina no Brasil. Aqui é um trabalho que a gente publicou recentemente, há cerca de dois meses, no Remote Sense of Environment, em que, basicamente, nós pegamos a nossa série histórica de 33 anos de mapas de pastagens para o Brasil e nós analisamos o que está acontecendo com essa área de pastagem. Então, basicamente, nós identificamos para cada pixel do satélite Landsat qual foi a área que permaneceu como pastagem durante 33 anos, qual foi a área que mudou. E, basicamente, essa análise, e combinamos isso também com dados sensitários, e aí, obviamente, a gente percebe uma diminuição da área de pastagem, por exemplo, principalmente nas regiões, região sul, parte da região centro-oeste no Brasil. Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo de São Félix do Xigu, a gente percebe, e a gente fez isso para cada município do Brasil, a gente percebe uma estabilização da área de pastagem enquanto o rebanho bovino aumentou. Então, a lotação bovina aqui aumentou. Se a gente pegar, por exemplo, Rio Verde, Goiás, que é, de certa forma, o coração do agronegócio no Brasil, a gente percebe uma diminuição da área de pastagem em detrimento do aumento da área de soja. Então, esse tipo de dinâmica territorial, a gente tem se arriscado um pouco a fazer, mas, novamente, o nosso foco é saber como que eu posso produzir um melhor mapa de pastagem no ano que vem. Esse é o nosso foco. Nós trabalhamos com assessoramento remoto, o nosso objetivo agora é lançar ainda esse ano um mapa de pastagem com 10 metros de resolução. Então, sempre pensando como que eu posso produzir um dado cada vez mais consistente do ponto de vista com mais acurácia, com mais consistência espacial. Bom, mas também nos arriscamos, aqui a gente fez um exercício de se perguntar o seguinte, qual é a área de pastagem que poderia ser disponibilizada no bioma cerrado para a expansão da soja. Então, basicamente, nós avaliamos quais são as áreas no cerrado, considerando precipitação, altitude, declividade do terreno, outras características edafro-climáticas, quais são as áreas que a gente poderia ter expansão da soja no cerrado. E, por outro lado, quais são as áreas de pastagem que atendem a essas condições. E nós identificamos cerca de 29 milhões de hectares de pastagens no bioma cerrado que poderiam servir à expansão da soja. Fizemos essa análise que eu estou mostrando aqui para Rondonópolis, fizemos para cada um dos municípios do bioma cerrado. E aí, inclusive, nós temos áreas em que eu tenho pastagem disponível, e aqui o modelo é bem simples. Nós apenas falamos o seguinte, vamos deixar que a lotação bovina dobre e a gente mantém o mesmo total de rebanho. Então, nós liberamos em cada município até 50% da área de pastagem. E aí nós temos algumas áreas que vão servir para restauração. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo. A gente agora, o desafio é expandir isso para o Brasil inteiro. Bom, mas eu sempre estou voltando a essa questão. O que realmente me motiva é trabalhar com o censureamento remoto. E aí nós nos lançamos, e esse é um desafio de censureamento remoto bastante empolgante. Esse seria o santo grau do mapeamento de pastagem. Aonde que estão as pastagens degradadas? E nós estamos há quatro anos tentando responder a essa pergunta. É possível qualificar, é possível dizer algo da qualidade das pastagens com dados de censureamento remoto? E nós começamos com modelos bem simples, fomos sofisticando, e eu diria que a gente agora está com um resultado bem interessante. Nós basicamente utilizamos séries temporais Modes e dados Landsat. Combinamos os dois, nós temos aqui um grid de processamento com 60 núcleos, foi uma doação da Embrapa. Então a gente trabalha muito nas nuvens utilizando o Google Earth Engine, mas nós processamos, fazemos muita coisa localmente. Algumas coisas que a gente não consegue fazer no Google Earth Engine. Google Earth Engine é bom para processar um pixel, e eu posso processar bilhões de pixels. Mas quando eu preciso levar em conta contexto, vizinhanças, nós preferimos trabalhar localmente. E aí nós começamos a gerar mapas com indicativos de baixa produtividade, ou indicativos de produtividade das pastagens. E utilizamos a base do K, e aí uma observação, o K, eu diria que é uma das políticas, é um exemplo de política pública no Brasil extremamente bem sucedida. Uma política pública barata e de grandes resultados. O K tem problemas? Tem muitos problemas. Nós estamos utilizando a base harmonizada pelo Imaflora, mas eu diria que o K, ele é revolucionário, porque um dos grandes problemas ambientais do Brasil é fundiário. E o K, de certa forma, ainda que é um dado autodeclarado, ele responde a essa questão fundiária. Então, o fato é o seguinte, para mim aqui, o que é bastante empolgante, é que nós estamos agora falando da qualidade de pastagem em cada propriedade rural. Com várias limitações que eu tenho nisso aí. E aí eu posso entrar em uma propriedade rural e falar um pouco da qualidade dessa pastagem. eu posso, isso aqui são piquetes de pastos utilizando uma imagem sentinel de 10 metros. O que está aqui em negrito, os números em negrito, é onde o gado está naquele momento, naquele piquete, num sistema de rotação. Então, na verdade, o que nós estamos tentando falar é o seguinte, eu consigo monitorar quando o gado entra, eu consigo indicar onde que esse gado deveria estar. Então, novamente, eu abordo esse problema do ponto de vista do censureamento remoto. para nós aqui, é o seguinte, como que eu consigo gerar alguns índices que vão me dizer algo da qualidade dessas pastagens. Nós estamos com uma parceria com o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, eu vou correr, mas basicamente o Ministério da Agricultura, em 2010, lançou o chamado Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, em que basicamente uma boa parte do recurso da agricultura de baixo carbono é utilizado para restauração de pastagens. E o Ministério da Agricultura nos apresentou o seguinte desafio, nós conseguimos identificar se uma propriedade efetivamente restaurou a pastagem? Bom, nós estamos bastante animados com os resultados e nós basicamente estamos conseguindo identificar para cada pixel de pastagem no Brasil o momento em que há indícios de que alguma coisa mudou, há uma inflexão nessa série temporal. E isso pode estar associado ao momento em que um pasto que estava degradando, perdendo vigor, perdendo sinal na perspectiva satelitária, passou a ganhar sinal, passou a ganhar vigor. Nós estamos fazendo isso com moldes, e nós vamos entregar um produto até outubro, final de outubro para o Ministério da Agricultura utilizando o Landsat. E aí nós fazemos isso para propriedades, para municípios. Tudo que nós fazemos de pastagem está em uma plataforma chamada pastagem.org. Todos os nossos dados são públicos e podem várias séries, várias análises podem ser feitas nessa plataforma. Nós fazemos, eu diria que nós temos buscado um modelo que tem dado bastante certo nós somos um laboratório e uma universidade pública, nós buscamos várias fontes de financiamento, nós geramos produtos, os financiamentos vêm em função de produtos, mas nós formamos recursos humanos por meio de iniciação científica, dissertações, teses, doutorado, e tudo que a gente tem feito de pastagem resultou em todas essas publicações, nas mais variadas revistas, eu diria que todas medidas de alto impacto. Rapidamente, nós estamos em colaboração com o INPE, participando do esforço de monitoramento de desmatamentos no bioma cerrado. O nosso grupo especificamente está trabalhando na validação dos dados de desmatamento gerados pelo INPE no âmbito do projeto FIP Cerrado. O que eu quero mostrar, o nosso grupo gera medidas de acurácia. E eu diria, a gente pode dizer que o dado de desmatamento pró de cerrado, esse dado, ele está com uma acurácia em torno de 95%. É uma acurácia muito alta. Depois, se alguém quiser, a gente pode discutir em detalhes como a gente está fazendo essa análise de acurácia. Fazemos vários levantamentos em campo. E aqui, claro, nós somos uma universidade, trabalhamos com assessoramento remoto e buscamos inovar. Aqui nós nos perguntamos se a gente consegue olhar desmatamento de uma forma automatizada. Então, isso aqui é um polígono identificado pelo pró de cerrado. Os pontinhos em verde é onde a série temporal teve uma quebra no momento em que o desmatamento foi identificado. Então, nós estamos utilizando alguma metodologia. Nós estamos fazendo isso para todo o cerrado, novamente utilizando esse grid. Bom, aqui é a mesma coisa. Todos os dados, essa análise de desmatamento, nós criamos uma plataforma no laboratório chamada DEPAT, Deforestation, Polygon Assessment Tool. Então, todo o dado de desmatamento, além de estar disponível, obviamente, no Terra Brasilis, mas aqui a gente qualifica esse desmatamento, a gente cria um contexto para esse desmatamento no cerrado. Bom, rapidamente, isso aqui são as imagens planet, são as famosas imagens planet, que têm sido polêmicas. Isso aqui é um mosaico, uma área de aproximadamente 18 mil quilômetros quadrados em Goiás. Nós estamos utilizando métodos de inteligência artificial para ver desmatamento, com as imagens planet. Os resultados são impressionantes, mas o custo ainda é muito alto, inclusive de treinamento desses modelos. Aqui eu chamo atenção para essa área, e aqui eu chamo atenção também para a área agrícola, com o algoritmo de inteligência artificial, que a gente chama, um algoritmo de redes recorrentes, LSTM, UNET, Deep Learning, a gente consegue detectar o desmatamento e não detectar a colheita do pivô. Aqui, isso aqui é uma área de reflorestamento, e na imagem planet, eu não detecto aquilo como desmatamento. Então, os resultados são impressionantes, mas o custo de treinamento disso ainda é muito proibitivo, de treinar, de ter milhares e milhares de amostras para treinar essas redes. Muito obrigado, isso aqui são todos os nossos parceiros, mas eu quero chamar atenção aqui, destacar a CNPq e CAPS, que realmente são patrimônios do povo brasileiro, eu tenho muito orgulho de ter sido financiado a minha vida toda profissional por essas duas agências, e que a gente realmente tem que rapidamente fazer algo pelo que está acontecendo, o desmonte que está acontecendo. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos para a nossa última apresentação, Bernardo Rudolf, Bernardo é diretor executivo da Agro Satélite de Geotecnologia Aplicada, da qual é sócio fundador também, ele tem doutorado pela Universidade de Maryland e com experiência em agronomia, geosciências e censureamento remoto. Muito bom. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite dos organizadores do evento, é um prazer muito grande poder estar aqui. Acabei não conseguindo realmente ter um título para a última apresentação aqui do evento, vamos ficar dentro desses sistemas de monitoramento de cobertura e uso da terra. Basicamente, eu vou estar focalizando mais num aplicativo que chama Agro Ideal, que foi desenvolvido pela Agro Satélite, num contrato com a TNC, junto com a Bung, e mudar um pouquinho mais de detalhes disso. E eu vou... Acho que eu tenho... Ok. O que eu fiz? Tá. Vamos ver. Eu sou canhoto, eu tenho dificuldade com esse negócio de esquerda ou de direita, tem uma cicatriz aqui, se eu não passar o dedo na cicatriz, não sei se é direita, ou eu seguro. Obrigado, Cláudio. Bom, eu não vou me detalhar muito aqui, porque a gente já passou bastante por essas coisas, mas Agro Satélite é uma empresa que existe e se utiliza muito desses dados públicos, onde a gente pode mencionar o velho Landsat, com quase quatro décadas, o mais novo sucessor europeu, que vem na sequência, os dois sentinels, e também o Terra, que tem o Terra e o Aqua, que tem a bordo o sensor Modes, também bastante já mencionado nas várias aplicações hoje aqui, o Cibers, o Cibers 4, com a câmera WFI, a MUX, e também o RessorSat, que é muito parecido com o Cibers 4. esses satélites aqui são extremamente importantes, tanto para trabalhos científicos, quanto para aplicações, particularmente na questão de agricultura, porque a agricultura é um alvo muito dinâmico, então ele precisa ser observado com bastante frequência, e quanto mais satélites você tem, mesmo que eles sejam muito parecidos, é melhor, porque você aumenta a sua capacidade de observação da Terra, porque todos esses sensores à borda, esses satélites são óticos, e então se tem nuvem, ele vai fotografar a nuvem e não a Terra. Temos também avançado bastante na questão dos satélites comerciais, destaque aqui para essa constelação da Planet, esses são todos satélites que geram imagens, normalmente de resolução espacial, mais alta, e são imagens bastante caras, principalmente quando se pensa em monitoramento de grandes extensões, de grandes áreas, e o Planet, talvez até um pouco sucessor do Rapid Eye, ele vem, além de incorporar também a questão da resolução espacial maior, também a questão da resolução temporal, então a constelação Planet hoje se propõe a imaginar o globo todo de forma diária. Aqui, repetindo um pouquinho e sintetizando um pouco o primeiro slide, mostra um pouquinho na linha do tempo, quando que esses satélites foram lançados, todos esses ainda em operação, alguns com algumas limitações, como é o caso do Landsat 7, mas ele ainda presta bons serviços. Então, esse é basicamente um conjunto de imagens muito utilizadas hoje para a observação do planeta, e particularmente no nosso caso aqui do Brasil. Eu, como já mencionou aí no meu currículo, durante 30 anos fui pesquisador no INPE, fiz o meu mestrado lá, depois fui contratado, e há cerca de seis anos eu me aposentei, e tinha assim uma atividade bastante grande de pesquisa no INPE, e tinha assim o sonho de dar continuidade a esses trabalhos desenvolvidos no âmbito do INPE, e fiz isso junto com três ex-alunos meus do INPE, quando a gente fundou a AgroSatélite em 2013, começamos com quatro, hoje já somos um grupo de 60 pessoas envolvidas em diversos projetos e produtos na empresa, então, realmente é interessante como essa questão de censuramento remoto, aplicado justamente para questões de meio ambiente e agricultura, tem tido uma demanda bastante grande no Brasil. Eu vou estar focando em dois exemplos aqui, um no Cerrado e um na Amazônia, para depois entrar no Agroideal. Mas antes disso, eu vou colocar quatro slides aqui que me levam a fazer uma reflexão que eu vou fazer aqui junto com vocês, são imagens obtidas aqui lá do município de Porto Velho e Buritis, mostrando um pouco as queimadas que ocorreram agora no final de agosto e a última imagem, uma imagem de três dias atrás, dia 1º de setembro, mostrando então as cicatrizes das queimadas. Então aqui uma imagem do dia 12 de agosto, 17 de agosto, vai ficando cada vez mais preta, aumentando o número de cicatrizes de queimada, no dia 22 de agosto e por fim aqui no dia 1º de setembro a gente vai vendo como é que foram aumentando essas cicatrizes. Isso me remete a um projeto que a gente tinha no INPE dentro do âmbito do mapeamento da cana-de-açúcar na região centro-sul e especialmente no estado de São Paulo. Foi, por volta de 2006, teve um acordo setorial do setor sucroenergético junto com a Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo para antecipar a redução da queima da colheta da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, que realmente com a expansão da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. A questão da queimada. Estava ficando realmente um problema seríssimo no estado. Então, a meta desse protocolo era a proibição da queima seria 2021 antecipar isso para 2014. E, lógico, entrou a tecnologia, a colheta mecânica, mecanizada da cana-de-açúcar permitiu que não se queimasse mais. Isso foi, então, gradativamente reduzindo, principalmente nas áreas de expansão no estado de São Paulo. E a gente, então, utilizava essas imagens de satélite a cada ano para observar se estava reduzindo a queima da palha da cana. E ela aparece exatamente desse jeito, também vai deixando essas cicatrizes pretas nas imagens de satélite. Então, fomos monitorando isso em 2006, 2007, 2008, 2009, e as áreas foram gradativamente diminuindo. Tanto é que já em 2013 foi o último ano que a gente fez esse monitoramento das áreas de colheta com queima de cana-de-açúcar em São Paulo, porque já tinham alcançado a meta do protocolo. Então, isso foi realmente uma... Não chega a ser uma política pública, não é, Ricardo? Um acordo setorial muito interessante e feito, então, sempre esse monitoramento com as imagens de satélite. E hoje ainda tem algumas queimadas, mas normalmente são queimadas não por conta da prática agrícola, mas sim por questões acidentais muitas vezes. Então, a gente espera também que dentro de alguns anos essas imagens aqui que a gente vê, o período seco aqui na Amazônia, que tanto nos impressionam com esses números, com essas áreas extensas de queimadas, já não apareçam mais essas cicatrizes, tal como é o caso da cana-de-açúcar no Brasil. Então, em São Paulo. Eu acho que é uma mensagem aqui, um pouco de esperança, desde que se introduzam novas práticas, então vai bem nessa linha de tudo que o Ricardo nos apresentou aqui, e eu acredito que gradativamente isso vai acontecendo. É um pouco também o que eu vou mostrar agora, também mencionando de novo o agroideal que vem nesse sentido. Opa, para a direita. Ok. Eu apresento esse slide aqui, também já foi mencionado pelo Brital, da questão da moratória da soja, é uma das atividades que a gente tem na AgroSatélite, monitorar os plantios de soja em áreas desflorestadas após 22 de julho de 2008. Nós vemos aqui, vamos ver se eu acerto o apontador. É o do... em bairro. Em bairro. Em bairro. Em bairro. Não é isso? Tecnologia. Então, a gente vê que aqui, vamos dizer, pegando toda a Amazônia, o bioma Amazônia aqui, no caso, cerca de 420 milhões de hectares, a gente tem essa porção aqui, 68,1 milhões de hectares foram desflorestados. Dessa parte, a gente tem aqui cerca de 4,6 milhões de hectares que são plantados com soja. Diga-se de passagem que no período da moratória, a soja praticamente triplicou no bioma Amazônia, passando de 1,6 para 4,6 milhões de hectares. E desse total aqui, 64 mil hectares é a soja que está em desacordo com a moratória, que corresponde a 1,4% da área de soja hoje. Então, é também, apesar da versão que o Britaldo colocou, que nas propriedades que produzem soja ainda tem desmatamentos, tudo mais, enfim, gradativamente essas coisas vão entrando também na agenda dessas, de quem faz esse acordo, é um acordo setorial também, para ficar de olho nessa questão. Mas hoje, se uma propriedade que tem soja em desmatamento depois de 22 de julho de 2008, ela tem a sua compra, a sua venda da produção bloqueada pelas treiras que atuam no âmbito da moratória da soja. E isso acaba, não impacta só esses 64 mil hectares aqui, mas impactam com um volume muito grande, porque toda a produção da fazenda é bloqueada. Mas o interessante aqui, que a gente olha também, que existe uma área muito grande aqui, a gente pode dizer aqui, quase 64 milhões de hectares, disso, que são pastagens que têm a aptidão agrícola, e aí nós utilizamos também os dados do Lapig, e nessa área aqui, ao total, tem 25 milhões de hectares com alta aptidão agrícola, ou seja, em termos de questão edafoclimática, questão de relevo, abaixo de 12%, e também na questão da altitude. E uma boa parte disso é com pastagens. Então, uma análise para poder aproveitar melhor esse território é feita também no Agroideal, que eu já vou mostrar logo mais. Esse, então, no caso daqui do, no caso do bioma Amazônia, e a gente tem um trabalho também muito similar no bioma Cerrado, onde a gente vê que das áreas antropizadas atualmente no bioma Cerrado, a gente tem cerca de 33 milhões de hectares de área antropizada, com alta aptidão agrícola para o cultivo, por exemplo, de soja. Então, essas são as áreas que a gente precisa priorizar para a expansão da soja. Então, são aqueles 25 milhões lá no bioma Amazônia e esses 33 milhões aqui no bioma Cerrado. A gente poderia perguntar, mas essas áreas de pasto, ela vai para onde? Até o Ricardo mostrou lá umas fotografias que têm uma declividade maior do que 12%. Então, o gado pode ir para essas áreas com maior declividade que tem em abundância aqui, tanto no bioma Cerrado quanto no bioma Amazônia. Então, é uma questão de fazer esse rearranjo territorial e aproveitar melhor o espaço, as terras já abertas sem precisar causar nenhum desmatamento. Então, aqui, eu vou, pelo avançar do tempo, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui no Agroideal, mas eu convido vocês a acessarem, isso é uma plataforma aberta, é um sistema que foi desenvolvido para justamente alocar melhor as oportunidades econômicas olhando para a sustentabilidade socioambiental. Então, ela, essa ferramenta tem uma série de camadas que são utilizadas para poder fazer análise socioeconômica e também olhar para a questão das oportunidades econômicas. Tem um videozinho bem didático, não precisa entender absolutamente nada de SIG, é uma ferramenta extremamente amigável, principalmente para o uso das traders, para o pessoal que trabalha com originação, com compras, eles podem facilmente acionar essa ferramenta e tem um manual bem detalhado, tem vários depoimentos, tem estudos de caso feitos pelas empresas, então está tudo muito bem detalhado, muito bem explicitado no site, e depois ele vai sempre dando uma saída, se aquela região que você escolheu, aquele município, o conjunto de municípios, se ele tem oportunidade econômica alta e baixo risco socioambiental, que seria na questão semafórica, um verde ou um vermelho, que tem uma baixa oportunidade econômica e alto risco socioambiental, o que seria isso, por exemplo, em termos de alto risco socioambiental? Você está em uma região que tem muitos embargos do Ibama, tem muito desmastamento do PRODES, enfim, tem conflitos agrários, e o que seria uma alta oportunidade econômica? Você está em uma região que você tem bastante estoque de terras já abertas, bastagens, com boa aptidão, com boa condição de declividade, relevo, favorável, então, tudo isso pode ser analisado a nível dos territórios aqui do Cerrado, do bioma Cerrado e do bioma Amazônia, então, eu realmente convido vocês, para quem tiver interesse, dá uma olhadinha, que assim, eu diria com uma meia hora, uma hora, lendo os manuais, e você facilmente consegue navegar e olhar todas as camadas que estão incluídas aqui, inclusive CAR, limite de municípios, embargos de Bama, enfim, tem mais de 44, cerca de 44 camadas, e aí você vai traçando a sua estratégia em função do que você está priorizando no teu plano de negócio para a expansão, então, todos esses mapas que a gente foi mostrando aqui, que nós vimos ao longo da representação, se torna aqui numa aplicação muito prática para o usuário que está lidando com a questão da expansão do território, então, enfim, é isso que eu não quero passar o tempo além do limite, agradeço a atenção de vocês, obrigado. Eu queria chamar o Ricardo Laerte também, compor a mesa aqui, para uma discussão final desta mesa. Obrigado. Até mais, Brito. Perguntas para os panelistas? Me ajuda com o microfone aqui, por favor, aqui na frente, ó. Alguém mais lá no fundo? Aqui o professor Carlos, depois o outro lá no fundo, nós vamos tomar três perguntas. excelentes apresentações, muito obrigado. Eu vou fazer um comentário, geral vocês comentam, depois eu tenho uma pergunta específica para o Bernardo. Logicamente, o que eu percebi, vou dizer assim, soja pecuária, eu queria focar nisso, vocês mostraram claramente que tem inúmeras possibilidades de aumento de produtividade, tecnificação, o termo que você usou, o Laerte mostrou tudo o que pode acontecer, a vocação, os melhores locais, etc., etc., o Bernardo mostrou bastante como anda a soja, então fica sempre aquela questão no ar, como direcionar agropecuária brasileira para esse caminho. Vocês mostraram o potencial, belíssimos exemplos, Ricardo, belíssimos exemplos, mas a escala é pequena, são pilotos, pilotos, então eu queria que vocês comentassem um pouco o caminho, qual é o caminho. E para o Bernardo, especificamente, Bernardo, quando eu entrei, quando vocês, TNC, etc., desenvolveu o Agroideal, eu entrei e depois tive uma reunião com a TNC, e eu fiz uma crítica. Por quê? Porque a TNC chamava o Agroideal de expansão sustentável da soja. A palavra expansão. E eu tentei convencê-los a colocar a palavra intensificação sustentável da soja, não consegui. E depois, quando a TNC, mais alguém e o banco lançou aquele investimento de 50 milhões de dólares para a soja, que eram cinco projetos, eram 10 milhões, e era um projeto para grandes sujicultores comprarem áreas degradadas de pecuária para não expandir sobre o cerrado. Eu também participei de uma reunião e perguntei, vocês colocaram numa cláusula de compra do pecuarista que ele não vai pegar esses 10 milhões de dólares e desmatar mais e fazer uma nova fazenda pecuária? Não, não tinha aquela cláusula. Então, eu queria um pouco que você comentasse. Eu sei que você não é o responsável, você só desenvolveu o sistema, mas um pouco essa história que é o que a gente chama paradoxo de Jevons. Quer dizer, você bota mais dinheiro na mão do pecuarista, que eu não discordo com o que o Britaldo falou, não, você bota mais dinheiro na mão do pecuarista médio, não do Lúcio Mauro, não, mas você bota, o que ele faz? Aumenta o desmatamento para uma pecuária de baixa intensidade. Então, eu queria ouvir de vocês, que são mega especialistas no assunto, um pouco, um comentário, quer dizer, a partir do que vocês mostraram, como que a gente caminha para uma agropecuária, que seja pecuária e soja sustentável. Lá no fundo, por favor. Mais alguém? Posso tomar mais uma pergunta nesse bloco? Eu também me dou parabéns por as lindas apresentações. Eu queria perguntar a vocês, apresentaram até o último palestrante, colocou que até 44 camadas de informação. Eu lhe vou perguntar, toda agricultura se faz sobre os recursos solos, ou que informação de solos vocês colocam aí? Sabe por quê? Porque o Brasil, o único, a melhor escala que tem a nível nacional, é a escala, 1 al 250 mil. Para que tenham ideia, se podemos, qual é, ou que isso significa, Estados Unidos, em um promédio, mais ou menos, todos os territórios têm aproximadamente 1 al 25 mil. Ou seja, tem 100 vezes aproximadamente mais detalhado que o Brasil. Pergunto aí, suponho, em esses planos de informação, ou que colocaram de solos? Ou as plantas, físicamente, materialmente, sobre o que estão? Não estamos sobre o sol, ou o sol não é, onde nasce a vida, onde tudo se reproduz, provavelmente, qualquer outro recurso natural, sempre, ou suporte ou sol. E estou colocando isso, porque, não é só isso, eu vi também uma palestra do Dr. Carlos Nobre, falam, não, vamos fazer intensificação sustentável, não temos que fazer desmatar. Perfeito. Mas, com escala de solos o Brasil, 1 al 250 mil. Eu acho que está, o país está, isso é uma coisa que temos que vencer. E, felizmente, oi, Adriano Venturi, de Embrapa, e nós de Embrapa também lutamos, é uma luta que temos de várias gerações, tentando melhorar esse mapeamento de solos. Um ano passado, foi aprobada uma lei, mas falta que isso seja feita realidade, com mapeamento de solos, que o país precisa, por menos, a escalas 1 al 50 mil, ou 1 al 25 mil, que seria o mais adequado. Mas, de todas maneras, eu gostaria, saber, dentro dos modelos, o que colocam de solos? Ou o solo não é considerado lá? Só isso. Muito obrigado. Como não tem outra pergunta, eu passo aos panelistas. Por favor, começamos por aqui. Carlos, desculpa, eu vou invertir, vou responder primeiro a pergunta do colega. desculpa, acabei não pegando o seu nome. Desculpa, Desculpa. A questão dos mapas de solo, a gente trabalha com esses que o Brasil tem. Infelizmente, a limitação que a gente tem, são esses na escala 1 para 250 mil, e eles são utilizados para fazer a avaliação edafoclimática. Então, a gente utiliza, sim, a questão do solo, principalmente na questão da capacidade de retenção de água. Enfim, tem toda a questão do balanço hídrico para a soja, com base na questão climática e na questão dos mapas de solo. Então, eles são utilizados, mas os mapas que a gente tem de melhor qualidade, que são esses que o senhor já mencionou. Com relação à sua colocação, Carlos, o Brasil já, ao longo de um período bastante longo, vem experimentando uma diferenciação muito grande entre a agricultura, entre o agricultor mais tecnificado e o menos tecnificado. muitos deles saíram fora da atuação. Até, recentemente, estive no Rio Grande do Sul visitando as lavouras de arroz e a gente vai vendo que as lavouras de arroz, cada vez mais, elas vêm sendo arrendadas. Porque o dono da terra não dá conta de avançar tecnologicamente e se ele não... enfim, com várias técnicas tentando melhorar a sua produtividade. E não só a questão da produtividade, mas também a questão da sustentabilidade. A gente trabalha com várias empresas que querem saber exatamente se a cadeia de fornecedores deles de soja, se eles estão ambientalmente corretos, se ele não tem área embargada, se ele não tem desmatamento na área dele. Então, o CARE, todas essas coisas, vêm cada vez mais possibilitando esse tipo de análise e as três estão de olho nisso. Por quê? Porque elas também lá na frente, o Walmart, o Carrefour vai querer saber de onde está vindo essa soja. Então, há uma tendência, tem muito para melhorar, mas eu acho que já melhorou muito nesses últimos anos essas questões de compliance. Então, isso vai certamente continuar e vai ganhando cada vez mais força essa questão de compliance. Boa tarde. Bom, sobre essa questão, sobre essa questão do mapeamento de solos, o Brasil, em certos aspectos, avançou muito na cartografia temática, principalmente aquela que é derivada diretamente de dados satelitários, mas o Brasil precisa avançar muito, investir muito na cartografia sistemática e também na cartografia temática para citar o exemplo dos solos. Então, na verdade, o nosso mapa de solos, a escala, na verdade, é um pouco menor do que 1 para 250 mil e nós precisamos investir nisso. Então, realmente, esse é um fator limitante e eu diria cartografia em geral. Quanto à questão que o Carlos Nobre coloca, como assim, nós mostramos aqui que nós temos conhecimento, nós temos competências, nós temos acessos a dados satelitários robustos, o Brasil, eu diria que é um dos atores globais na utilização de dados satelitários, então, nós sabemos como utilizar esses dados, nós sabemos como produzir bons mapas a partir desses dados, o que foi demonstrado aqui, e acho que o grande desafio é como fazer com que esses dados sejam efetivamente utilizados em direção a melhores práticas de uso, enfim, ao uso mais racional das terras no Brasil. Eu diria que isso passa por informação, o Ricardo, ele mostrou alguns exemplos em que áreas foram utilizadas em que não tinham a devida aptidão. Então, existe hoje também, há uma lacuna grande no país de informação e fazer com que essa informação chegue ao produtor rural. Então, essa é uma grande lacuna. Uma outra questão é a indução por meio de financiamentos. O plano ABC, a agricultura de baixo carbono, que visa boas práticas agropecuárias, foi uma tentativa nesse sentido, o plano ABC foi muito esvaziado, há também muitas reclamações quanto à dificuldade de se obter esse crédito, que, no final das contas, não é tão subsidiado quanto parece. E eu cito um exemplo interessante, em Goiás, o WWF, a ONG WWF, em parceria com uma grande trader, Dreyfus, eles estão com uma carteira de financiamento subsidiado a produtores que estão expandindo a soja em áreas de pastagens degradadas. Nós estamos participando desse projeto. Então, eu diria que um mecanismo indutor para transformar esse conhecimento que nós estamos cartografando e fazer com que essa informação chegue e seja efetivamente utilizada, passa por induções, por meio de crédito subsidiado, passa por mais acesso à informação, mas eu acredito que, e passa, obviamente, por políticas públicas bem concebidas. Sempre que eu penso em... O Brasil tem várias políticas públicas muito bem concebidas e de grande sucesso. O Cadastro Ambiental Rural, para mim, é um dos exemplos de uma política pública de baixo custo que teve uma grande repercussão. Então, eu acho que há uma perspectiva importante, interessante, nesse sentido, a gente fazer com que essa informação seja efetivamente utilizada e resulte em melhores práticas agropecuárias. E, claro, por fim, só para colocar, há a pressão, há a sofisticação dos mercados. A moratória da soja é um exemplo de uma pressão do mercado, no caso, os mercados externos, em que induziu boas práticas ou redução de desmatamentos. Claro que a floresta ainda causa um apelo muito maior do que o cerrado, então o cerrado é ainda a grande fronteira agrícola e o cerrado ele é visto como não entra nessa discussão de desmatamento zero, há uma resistência grande, mas eu diria que a pressão do mercado é um elemento indutor importante para que a gente consiga avançar na tecnologia, no uso mais adequado, na conservação ambiental aliada à produção de alimentos. Mas a pressão de mercados internos, então isso passa também por um processo de formação desses mercados, mercados mais sofisticados. Obrigado. Mais alguma questão? Acho que a questão da escala acho que já foi respondida, eu vou direto na questão que o Carlos coloca. E pegando a última conversa sobre o cerrado do Laer. Acho que uma discussão que nós precisamos ter muito claro aqui, nesse dia de hoje, é um papel que a gente tem feito muito pouco historicamente, que é o papel efetivamente da ciência sustentando política pública. Então, eventos como esse, eu falo uma questão, tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas acho que uma das coisas positivas que está acontecendo em 2019, não preciso nem falar do que estou falando, mas é que a comunidade científica está se organizando para responder demandas. eu acho que isso já é um grande evento nosso da gente efetivamente se unindo contra um objetivo comum de integrar pesquisas, de dar respostas, dar respostas políticas públicas. Então, acho que isso nós erramos historicamente. Nós sempre pesquisamos muito, publicamos muito, mas sustentamos pouco políticas públicas. Então, acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer e são eventos como esse mesmo que vão acontecer. Eu digo isso, por exemplo, para o Cerrado. Nós teve um momento da soja, R$ 60,00 a saca, que teve uma expansão da soja no Cerrado, naquele momento de soja sobrevalorizada, que, logicamente, quando a soja voltou no preço normal, ficaram as áreas do Cerrado abandonadas. Eu tenho áreas hoje, no norte do Mato Grosso, que estão abandonadas há 10 anos, a gente monitorando a restauração, e até hoje não veio nada. Porque o Cerrado são os dois extremos. Ou ele é muito fácil de recuperar, com pastagem, que os propagandos são mantidos, ou ele não consegue recuperar se os propagandos forem eliminados, como, por exemplo, com a soja. Então, nós não podíamos nunca ter errado com o planejamento ambiental, agrícola, econômico, principalmente econômico, de permitir uma expansão da soja no maior preço da soja. Então, eu entendo que nós precisamos de boas políticas, e agora, nesse momento, eu acho que essas políticas têm que estar um pouco desvinculadas da questão de deixar essa demanda ao governo. eu acho que nós temos o papel mesmo de juntos fazermos boas políticas públicas. Não sei se vocês conhecem, então, por exemplo, tanto para a soja como para o gado, o gado é um pouco mais complicado porque ele não é uma atividade econômica, na verdade, é uma atividade imobiliária de valorização da terra, então, ele é um pouco mais complicado. Mas, para a soja, aconteceu para a cana, dois anos atrás, não sei se vocês têm conhecimento, existe um programa que foi desenvolvido, na verdade, com um laboratório de Campinas, da Unicamp, com um técnico do Ministério da Minas e Energia, nem foi da Agricultura, que chama o programa RenovaBio, não sei se vocês conhecem, para crédito de carbono em cana, que é interessantíssimo, ele foi concebido de uma forma muito interessante, porque a usina tem que entrar inteira, ela valoriza o produto porque ela tem um ganho econômico porque se ela entrar inteira, não tem como entrar em partes, e um dos itens lá é que cumprimento da lei ambiental. Então, com um programa desse, com cana, nós vamos efetivamente ter todas as usinas fazendo recuperação de APP, fazendo recuperação de reserva legal, porque interessa a cana em termos comerciais, porque ela vai conseguir valorizar o produto dela. Para o eucalipto, isso existe há mais de 15 anos, porque o mercado existe o tal do FSC, então hoje o eucalipto no Brasil, não sei se vocês têm esse número, mas uma ocupação média de uma propriedade de eucalipto no Brasil é de 65%, ou seja, ela tem 35% de área de APP e reserva legal, então ela tem sobra de florestas e o eucalipto. Por quê? Porque isso é uma exigência de mercado FSC que exige, só consegue exportar nesse sentido. Então, eu não consigo ver outro caminho se não for a sociedade se organizando para definir boas políticas públicas e principalmente para definir boas certificações ambientais que levem efetivamente a gente a saber comprar. Nós mesmos somos isso, nós falamos tanto do desmatamento da Amazônia, tem alguém aqui que não compra madeira da Amazônia ou não comprou na vida? Então, essa é a nossa realidade que nós temos que efetivamente mudar. Mais alguma observação? Luiz. Eu vou ter que sair agora, vocês, por favor, continuem, porque vai ter a discussão final. A causa é nobre, eu vou participar de uma entrevista, entrevista não, uma discussão pela internet com outras entidades e que tem a ver com essa questão das bolsas, da CAPES, do CNPq e com a situação do orçamento do ano de 2020, que aí é o apagão, é o apagão da ciência, zero investimento. Inclusive da Embrapa, a Embrapa tem um corte do orçamento geral de cerca de 50%, isso no orçamento do ano que vem, de 2020. Então, nós vamos conversar sobre isso agora, é urgente, porque o orçamento está no Congresso, então nós estamos conversando com algumas entidades para ver o que nós vamos fazer. Agora, eu assisti o que eu pude aqui com muito interesse, realmente, achei que foi espetacular, eu quero paramedizar desde já o Carlos Nobre, a Adalberto Val, pela organização disso, agradecer também a Gabriela, que foi a nossa técnica aqui, que apoiou isso aqui, essa realização, e dizer o seguinte, que tem um desafio aí, está ligado ao que o Jorge falou, nós temos uma tradição de fazer documentos com propostas de políticas públicas, o Projeto de Ciência para o Brasil um exemplo disso, mas nós vimos aqui várias propostas muito detalhadas, está certo? Nós temos até uma experiência recente, coisa quase única no Brasil, o ministro de Minas e Energia, o ministro de Bento, logo após a tragédia de Brumadinho, pediu à Academia Brasileira de Ciência, à Academia Nacional de Engenharia, que fizessem um documento sobre o estado da arte nessas barragens, chamadas barragens de rejeito ou de montante, e que fizessem propostas de políticas públicas. Então, reunimos-nos com a Academia Nacional de Engenharia, pegamos os melhores engenheiros que tem por aí, também cientistas sociais, ecólogos, porque também atingiu populações, modificou o meio ambiente, e fizemos documento em dois meses, entregamos para o ministro, Almirante Bento, aqui na Academia. E essa é uma tarefa da Academia de Ciência, ela é mundialmente assim. A National Academy of Science faz 200 relatórios por ano, a pedido de executivo, legislativo, judiciário. Então, é a nossa função. Então, o desafio que fica aqui, vocês vão discutir isso ainda, é o seguinte, como é que a gente faz para produzir, ou para utilizar o que foi feito aqui hoje, para continuar essa discussão e ter propostas de políticas públicas. É isso. Então, esse é o desafio. Acredito que esse é um tema dessa parte final de discussão. Eu não vou poder participar, também não sou especialista no assunto, gostaria muito de participar, mas estou me esperando realmente aqui na outra sala para essa discussão. Foi o único horário que a gente conseguiu arranjar com todas as entidades envolvidas. Está bom? Então, é só isso que eu queria dizer. Agradecer a todos pela presença, agradecer aos organizadores e dizer que, realmente, não pode parar aqui. Nós temos que ver como é que isso continua. Está bom? Então, obrigado. Obrigado, Luiz. Pois, então, eu estava aqui apressado, quase cortando a palavra de Ricardo aqui no bloco anterior, mas, quando você mostrou esse conjunto de ações e, principalmente, onde há um processo de replantio de espécies, de espécies estativas, eu lembrei de uma pergunta que foi feita aqui de manhã. Por que que, efetivamente, não chamamos isso de reflorestamento? Ou por que que você não chama de reflorestamento este local? Isso está bem discutido. É um reflorestamento? Se eu chamar de reflorestamento de espécies nativas, está certo, porque o reflorestamento entra também a reocupação de áreas com espécies exóticas. Então, um plantio de eucalipto também entra em reflorestamento. Então, a tendência que nós temos é chamar essas duas coisas de recuperação ou restauração e diferenciar de reflorestamento que é mais usado para espécies exóticas. mas é só uma estratégia nomenclatural. Se eu completar esse reflorestamento de espécies nativas, está tudo certo. Só uma questão que eu acho que é importantíssima que foi falada aqui, que esse documento foi gerado. Uma iniciativa que o CNPQ está, e eu espero que não se interrompa, que são as criações do centro de síntese. Então, isso, para mim, é a grande solução que nós temos no futuro, porque como é que eu efetivamente faço uma síntese do conhecimento, transforma esse conhecimento palatável e, logicamente, como é que sustenta a política pública. Então, nós estamos no primeiro centro de síntese no Brasil sendo criado e isso já deveria ter sido criado há muito tempo. Eu acho que esse é o papel da academia em fortalecer isso mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer aos panelistas aqui presentes. Eu gostaria de fazer alguns comentários finais em função do que vi aqui. Acho que uma observação extremamente importante é que um ambiente degradado é um ambiente degradado. Está certo? Eu acho que o Ricardo coloca isso com bastante propriedade. Por mais que façamos investimentos na recuperação desse ambiente, a gente vai ter, vai estar muito longe de estar recuperando aquela condição original. Eu acho que um outro ponto extremamente importante, Carlos Nobre trouxe isso num certo momento da nossa conversa aqui, e eu tenho enfatizado isso nas palestras que tenho feito, é que nós precisamos de mais informação e mais ciência para aumentar, para intensificar a produção nas áreas que já estão degradadas nesse sistema e impedir o avanço para as áreas pristinas da região, particularmente na Amazônia. Porque o desmatamento, na realidade, principalmente por fogo, coloca em risco uma série de outros serviços. A gente falou da água, mas a gente poderia falar também da biodiversidade, a gente poderia falar aqui de um serviço que é fundamental tanto para a agricultura quanto para a agropecuária, que é a variabilidade genética. Essa variabilidade genética está lá, botou fogo, ela acabou, não existe mais. A questão dos polinizadores, o mundo inteiro passando por um problema extremamente sério de polinização. E a gente precisa ter em conta, o nosso laboratório lá em Manaus tem trabalhado fortemente nesse sentido. Nós montamos quatro salas climáticas que simulam os cenários ambientais do ano 2100 e o que a gente está aprendendo é muito problemático. Várias espécies de peixes que contribuem para 90, 90 e pouco por cento da proteína animal consumida naquela região vivem perto dos seus limites térmicos. A janela de limite térmico desses animais é extremamente estreita e eles estão vivendo próximo dos limites térmicos. Desmatar, queimar, significa contribuir para aumentar a temperatura média do planeta como um todo, inclusive da Amazônia. E, portanto, colocamos em risco também esses organismos que estão lá na água. Em outras regiões do mundo, os peixes migram para o norte ou migram para o sul. Os peixes da Amazônia só podem migrar para o lado do Atlântico ou do Pacífico. Não tem como migrar para o norte e para o sul. Então, é ficar e enfrentar o quente. Eu gostaria, por fim, de lembrar uma figura que nos deixou, mas que teve um papel extremamente importante no país, particularmente com relação às reservas biológicas, às áreas de proteção ambiental. Nos ajudou há algum tempo lá no Instituto Mamirauá, o professor Helder está aqui, foi diretor daquela instituição, que é o doutor Paulo Nogueira Neto. Paulo Nogueira Neto teve uma contribuição fundamental nesse trabalho todo e, na realidade, eu diria que foi o iniciador de toda essa preocupação ambiental que acaba embasando todo o nosso trabalho hoje nas suas diferentes vertentes. Está certo? É um dos, eu diria, dos grandes latifundiários do Estado de São Paulo, mas soube como ninguém cuidar do ambiente em que ele vivia. Portanto, com essas palavras eu encerro essa sessão e peço ao Carlos para tomar o seu lugar aqui para a gente poder cuidar. Muito obrigado, panelistas. Obrigado. Nós vamos basicamente concluir, se alguém quiser fazer alguma manifestação, observação, comentário, por favor, está aberto. Nós estamos perto do fim do horário previsto. Deixa eu começar, depois eu passo a palavra para o Adalberto. Um pouco nesse desafio do presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor Luiz David Obet, eu acho que é um bom desafio para todos nós, eu acho que a gente não devia sair daqui pelo menos sem pensar e sugerir alguns próximos passos. Um dos desafios que nós temos sentido aqui no Brasil é que às vezes há uma separação da nossa comunidade, por exemplo, a comunidade aqui representada nesse evento, que são as pessoas que desenvolveram todas as ferramentas de censuramento remoto, monitoram, mapeiam, avançam com as tecnologias, todos aqueles que usam aqueles dados para a área de modelagem para entender a dinâmica de uso da terra, as mudanças, os usos em fiscalização, como aqui mostrado para o Pará. E nessa parte da tarde a gente já começou a receber pessoas que são, vamos dizer assim, do setor da agricultura e da pecuária, cientistas, pesquisadores, renomados, mas a gente tem uma certa dificuldade de juntar essa comunidade com de fato com a comunidade do agronegócio. Muitos dos que aqui apresentaram, eles são vistos na comunidade do agronegócio como esquerdistas, modo de dizer. Porque essas pessoas cientistas que fazem análises muito precisas do que está acontecendo, essas análises são críticas a um modelo agropecuário do Brasil decadal. Então, eu acho que o desafio da academia, a academia ela é muito boa nesse sentido, seria nós conseguirmos planejar um novo evento, maior até, num espaço talvez maior, que nós consigamos trazer realmente pessoas do agronegócio, quer dizer, um evento não só científico, mas um evento que nós possamos discutir, mostrar o que a ciência aponta do que está acontecendo e também, como a gente viu nas últimas sessões aqui, começar a trabalhar no espaço das soluções. Qual seria o espaço das soluções? Olha, eu vou dizer para vocês, na minha carreira científica, eu nunca vi um momento tão apropriado quanto esse. Por quê? Porque antes, de fato, a comunidade, a força política do agronegócio, ela era muito resistente a essa conversa, a esse diálogo. Pequenos exemplos aqui e ali, a gente viu vários exemplos aqui, são pilotos importantíssimos, mas a comunidade do agronegócio era fechada e, às vezes, realmente, favorecendo pseudocientistas, não vou dizer nomes, mas pseudocientistas, e não só um, alguns, e eles eram os ícones do agronegócio, mas não eram cientistas de fato, por qualquer métrica que nós possamos estabelecer como cientistas, geração de conhecimento, formação de recursos humanos, qualquer métrica. E eu acho que esse é um momento apropriado, que um setor do agronegócio começa a mudar o discurso. É lógico, com enorme preocupação econômica, esse setor está muito preocupado de perder mercados. É uma preocupação legítima, mas essa preocupação está fazendo pela primeira vez que esse setor, que de fato é o setor mais moderno, se separar um pouco da massa, vamos dizer assim, do agronegócio. O Britaldo tem razão, quer dizer, tem uma dinâmica de roubo, crime de terra, que é uma dinâmica muito forte que acontece, principalmente na Amazônia, mas não só na Amazônia, realmente, vender aquela terra roubada, vender a madeira roubada por um ganho até pequeno, mas isso é uma dinâmica muito violenta e ela é, ela leva ao aumento realmente do desmatamento, das queimadas, mas eu acho que existe sim, começa a existir um espaço em função desses episódios que aconteceram nos últimos meses para um setor do agronegócio se diferenciar e eu acho que aí aparece uma oportunidade da ciência construir um diálogo. Então eu queria deixar isso com uma das sugestões, depois o Adalberto e eu podemos conversar com a academia para eventualmente tentar dar um follow-up a essa reunião envolvendo esse setor mais moderno do agronegócio e aí teríamos até talvez dois dias para apresentar todo o sumário do que nós vimos aqui e começar a discutir realmente o que que é possível, o que que é importante não só para as ferramentas de estacionamento remoto apoiarem esse desenvolvimento uma intensificação sustentável mas principalmente também para discutir um pouco mais objetivamente quais são modelos e eu finalizo os meus comentários só dizer uma questão de modelo o Ricardo mostrou ali belíssimos experimentos pilotos de reflorestamento de espécies nativas olha nós temos 16 mil corrija se eu estiver errado 16 mil espécies de árvores no Brasil nós 98.5% da silvicultura brasileira é eucalipto e pinos até eu acho que isso é a culpa nossa comunidade científica para começar porque que a comunidade científica brasileira não desenvolveu uma enorme pléiade de aplicações de sistemas de reflorestamento com espécies nativas de usos econômicos da espécie nativa está começando Paricá Araucária tem um pouquinho Mogno mas ainda é né Ricardo